Bom, gente, boa tarde. A gente vai começar agora a segunda mesa do ciclo. Inicialmente, não sei se quem leu toda a descrição da ideia do ciclo, a primeira ideia que teve no decorrer de fazer vários ciclos era de que o primeiro ficasse mais focado em gênero e sexualidade, porque, na verdade, antes de ter essa ideia de ciclo, era só um evento que ia tentar falar de várias diversidades, mas ia ficar muito apertado. Depois que a gente viu esse monte de nome, eu percebi, falei, nossa, realmente tem coisa demais para ser falada em muito pouco tempo. Aí tentou dividir um pouco. Mas aí, por já ter começado algumas coisas, acho que a tarde, na última palestra, ia ter pessoas com deficiência também, aí só acabou saindo mesmo, a pessoa que ia falar não pôde, aí talvez fique com o próximo mesmo. Mas aí, nesse debate sobre a indústria que a gente vai trazer desenvolvedores, a gente já vai tentar, que até uma das críticas de uma das organizadoras era justamente que as mesas estavam muito padrãozinhas. E aí, nessa segunda vez, a gente já tenta mexer um pouco nisso para não ficar tão padrãozinho, para falar mais das diversidades, além de só do gênero e sexualidade. Aí, bom, acho que vocês podem se apresentar ou não apresentar? Podem sentar. Alô, alô. Som testando. Alô. São quase 14 horas, no horário de Brasília. Som. Quer um microfone mais perto? Obrigado. Boa tarde. Eu queria que todo mundo que está aqui na mesa começasse falando um pouco do caminho na indústria de jogos, porque resolveu fazer isso. E como foi trilhar isso? Como está sendo trilhar isso? Então, se a gente vai fazer os 10 minutinhos de apresentação inicial, então. Abri minha cola. Quem sou eu? Meu nome é Rafael Kina. Eu sou formado em sistema de formação. E eu entrei em sistema de formação justamente porque depois eu queria fazer uma pós em jogos, que é o que eu fiz depois. E nisso eu fui trabalhar na Flux Game Studios como game designer. Eu sempre quis fazer jogos. Aquela coisinha de primeiras memórias da infância. Eu jogando Master System, Alex Kidd. E aí quando você vai crescendo, eu falo, nossa, videogame, né? Que coisa legal. E eu vi um podcast lá na época de 2008, 2007, que era o Now Loading. E aí eu vi um episódio dele sobre o... Como é o nome daquele jogo? Braid. E eu falei, nossa, jogos, né? Os jogos são coisas que as pessoas fazem. Eles não nascem. Não é geração espontânea. Na locadora surge um jogo novo. Eu falei, poxa, eu gostaria de fazer isso, né? Gostando de criar histórias, esse tipo de coisa. Então, entrei primeiro em sistema de formação com medo de entrar direto em jogos, porque eu ouvia só coisas muito ruins sobre faculdade de jogos na época. E aí depois fui para a pós. Comecei a trabalhar na Flux Game Studios, depois que eu saí da pós. E uma das primeiras experiências que eu tive lá, relacionada à diversidade, era que eu era o único gay da equipe. Mas tinha no jogo um personagem que aparentemente era gay. Só que ele também era trans e também era drag. Porque a equipe, que era uma equipe que só tinha héteros, eles não sabiam a diferença entre trans e drag. Eles achavam que era a mesma coisa. E, tipo, eles queriam representar o personagem, só que eles não tinham esse conhecimento. Então, eu acho que a primeira coisa da diversidade é que, quando eu entrei, eu tinha essa visão e eu pude falar, pude explicar, tipo, não, não é a mesma coisa, né? É uma identidade de gênero e o drag é uma arte, é uma performance. E isso me ajudou a eu conseguir guiar a equipe e explicar direitinho. Então, isso, para mim, já é um dos benefícios de você ter uma equipe diversa na sua empresa. Uma equipe que possa ter várias visões e que possa conseguir explorar essas várias visões e se juntar e ter um campo de vista maior dentro do seu jogo. Alguém pode falar mais alguma coisa, se quiser. Não sei se eu já falei muito. Você imagina o peso dessa personagem de representar... Uma única personagem representar todo um LGBTQ+. Então, acho que não seria isso o cabelo. É a sigla toda, o personagem. Aquela salada, né? Boa tarde, gente. Me chamo Marcos, sou de Guarulhos, tenho 26 anos, sou formado... Alguém de Guarulhos aí? Isso aí. Tem desenvolvedor em Guarulhos, saibam. Tenho 26 anos, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas pela FATEC. FATEC, também é FATECano mesmo. Meu Deus, muito bom. A minha vivência com jogos começa desde a infância. E tudo isso está muito ligado às interações que eu tinha com a minha família, com amigos. Então, tudo isso foi se construindo junto com os jogos. Só que eu fui me identificar querendo fazer jogos no processo dentro da faculdade. Eu gostava, mas eu não tinha referência nenhuma dentro da família ou dentro das proximidades que poderiam me dizer isso. Aí, por conta disso, quando eu tive... Opa! Desculpa! Não, tudo bem. Quando eu estava ali na metade do processo da faculdade, eu pude participar de uma Game Jam, que é um evento que reúne pessoas que querem desenvolver um jogo durante um final de semana. E foi interessante reconhecer que tinha várias outras pessoas ali querendo fazer a mesma coisa e tudo isso surgindo. Agora, falando sobre representatividade em ponto específico, eu venho de Guarulhos das periferias. Eu morei muito tempo no Cocaia, morei em diversos lugares ali de Guarulhos. Então, como desenvolvedor preto, eu conseguia... Quando eu comecei a desenvolver jogos, eu não conseguia fazer essa identificação, mas, conforme eu fui entrando e entendendo mais sobre o ativismo preto, eu consegui entender por que era tão disparo essa falta de representação e por que, se existia a representação, ela era tão negativa e ruim em relação a pessoas pretas. E, desse intercurso de estudo e de começar a trabalhar na indústria, com algumas oportunidades, eu e a Raquel tivemos a oportunidade de fundar um estúdio que se chama Suede Real, e, com ele, propor narrativas afro-brasileiras que olham para... desde afrofuturismo até narrativas sobre o passado e construir jogos que tenham consistência e tenham uma real representatividade sobre esses pontos. Aí, eu acho que é isso. Aí, depois a gente abre mais sobre os pontos. Olá, boa tarde. O meu nome é Raquel Mota. E a minha história com os jogos foi, assim, um pouco conturbada. Porque, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns cinco anos, minha mãe, ela trabalhava muito no computador. E, aí, eu ia lá e desligava a tomada do computador dela. E ela falava assim, caramba, eu tenho que ensinar essa mina a mexer, porque ela está acabando com o meu trabalho. Minha mãe, tipo, perdia realmente basicamente todo o trabalho dela. Aí, ela começou a me colocar no computador para jogar. E ela... Eu jogava jogos de abecedário e tudo mais. E, aí, chegou um momento que eu falei assim, caramba, eu gosto bastante disso. E, aí, com os anos foi passando e tudo mais, eu continuei, assim, jogando com o incentivo dos meus pais. E, aí, chegou na faculdade, que eu me formei em análise do momento de sistemas. Quando chegou na época do TCC, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E eu queria muito fazer um projeto que ele contemplava, assim, era o diagnóstico de imagem. E eu falei assim, legal, eu quero fazer isso, mas cadê professores aqui que consigam me ajudar com isso? E, aí, eu conversei com, basicamente, todos os professores. Não tinha nenhum que conseguiria adotar essa demanda, né? E, aí, eles falaram assim, poxa, tipo, bem legal, mas por que você não faz alguma coisa relacionada à área da saúde, mas voltada para outro tema? E, aí, foi aí que nasceu um projeto chamado GEOG, que, nada mais menos assim, que ele ajuda crianças com dificuldade motora a se recuperarem, com o auxílio da terapia ocupacional e as serapêutas em geral. E, aí, como a gente não sabia, basicamente, assim, nada de desenvolver jogos, assim, pelo menos da minha parte, eu fiquei, tipo, caramba, o que eu faço? E, nisso, que o Marcos entra, né? Porque a gente estudava juntos e ele gostava muito do desenvolvimento de jogos, ele, tipo, programava pra caramba. E ele falou assim, poxa, tipo, vamos fazer esse projeto mesmo assim. Tipo, eu não tinha muita experiência. Eu falei assim, você vai ter que me auxiliar em algumas coisas. E, aí, que eu descobri o mundo da internet, né? Pra usar pra estudos. E, eu comecei a estudar em cursos do Corseira, cursos de especialização pra jogos e alguns cursos aleatórios, assim, no próprio YouTube. E, aí, eu comecei a falar assim, caramba, eu tô gostando realmente disso. E, aí, eu migrei da área de sistemas, né? Pra jogos. E, nisso, surgiu a Suede Reel, que eu fundei junto com o Marcos. E, basicamente, a gente é focado em narrativas afro-brasileiras, né? E a gente tem três corajadas, totalmente. Que é o Angola Janga, a Aya e seu lindo Black Power. E a gente tá em parceria com o Zé, vocês vão conhecer ele. E a gente tá fazendo o jogo One Beat Me. E, basicamente, falando da Aya, especificamente, é um projeto que fala de uma menina preta, criança, né? Que ela gosta muito dos seus cabelos, mas, por conta da sociedade, no geral, que tem aquela política do liso, ela começa a não gostar mais da sua identidade. E, por conta disso, a mãe dela e o pai, eles começam a ajudar ela a se descobrir como pessoa preta no Brasil. E, dessa narrativa, a gente se inspirou muito na filha da Chongani, da relação dela com a filha dela. Eu não lembro... Acho que o nome do título do vídeo era Não Tenho Presta, né? É, eu tenho presta o nome do título do vídeo. Isso. E aí, a gente começou a fazer esse projeto, tudo mais, a gente fez da Aya, a gente fez numa Game Jam que teve. A Game Jam é um evento que se junta vários desenvolvedores pra fazer um jogo em 48 horas, basicamente. E aí, a gente fez esse jogo em Curitiba, na UEPR e foi, tipo, uma... Abriu nossas portas e falou assim, caramba, a gente tá fazendo o que a gente realmente gosta e mostrando pras pessoas negras que elas podem, sim, desenvolver jogos. Porque, até então, é muito difícil você identificar e falar assim, caramba, eu gostei desse jogo, mas ele contempla a minha narrativa como pessoa negra. Porque, tipo, é uma coisa que tem muito pouco. E por conta disso que a gente fundou o estúdio. Depois, o Zé, e o Marcos, vamos falar um pouco do Angola de Anga e do Ambition pra vocês conhecerem um pouco mais. Tenho nem o que falar agora, né? Sou MF, desenvolvedor trans. E eu comecei a fazer jogos porque eu sempre gostei de tecnologia, computador. Na minha infância, foi muito meu amigo, assim, o computador. E minha mãe também usava pra trabalhar. e aí eu ficava fuçando lá. E, na verdade, eu migrei de uma faculdade de farmácia pra vir pra cá fazer jogos. Tipo, não sei o que eu tava fazendo da vida em farmácia, mas eu gostava de desenhar lá. E aí, eu descobri o curso de games aqui em São Paulo e eu resolvi arriscar. Tipo, eu truquei uma faculdade pública pra uma particular, etc. Foi, assim, meio tenso. Vir pra outro estado, porque eu sou do interior do Paraná. E, assim, foi muito bom pra mim, porque foi um espaço que eu me identifiquei mais. Tipo, lógico, sei dos meus privilégios de estar numa faculdade, etc., que tem muita gente que não tem. e, até então, eu me identificava como uma mulher lésbica e, nesse espaço, na faculdade, apesar de ser um espaço teoricamente mais garantido para Minas, também foi... Assim, o período que eu estudei lá não tinha muita representatividade de Minas na área, etc., nem, como professora, dá pra contar nos dedos. Gente da área eu não conseguia citar uma mina, assim, os estúdios que tivessem Minas, etc. Então, conversando um tempo depois com o Zé, ele até me falou, tipo, meu, você trilhou seu caminho lá, sem referências, etc. Então, isso foi muito importante, assim, pra validar essa experiência dentro da faculdade e ver hoje que na faculdade já tem muito mais Minas e isso tem mais preocupação com a inclusão dessas pessoas que tem uma área inteira aí sendo negada pra elas. Enfim, como eu não me via em nenhum estúdio, eu acabei fundando um com os meus amigos da faculdade e a gente trabalha num jogo que é o Bad Time Fright há um tempo, dá pra sair em algum momento, porque, assim, tem que pagar os boletos, falar a realidade aí de desenvolvedor. Aqui no Brasil é meio difícil, assim, você conseguir emprego na área, se garantir e tudo mais, é uma realidade que tem que ser falada pra quem está entrando e acho que é isso, assim, acho que posso me aprofundar depois melhor em outras coisas. Oi, gente, boa tarde, me chamo José Wilson, eu sou ilustrador e desenvolvedor. Bom, falando rapidinho sobre a minha formação e quem eu sou, eu sou ilustrador e desenvolvedor de jogos, eu sou importado, eu não sou daqui de São Paulo, eu nasci no Piauí, então eu sou nordestino também, além de negro. Quando criança, eu consumia muitos desenhos animados, fui crescendo numa geração um pouquinho antes da internet, então eu assistia muita TV e aí esse universo me fez me interessar por desenho, por arte. Então, ainda no colégio, eu já desenhava por conta ou era interessado nesse universo de comunicação e ao terminar o colégio, eu não tinha muitas referências sobre como trabalhar com arte e comunicação de alguma forma, mas eu sabia que eu queria muito desenhar. E aí, depois de algumas curvas para poder entrar no mercado de trabalho, eu entrei na área de comunicação fazendo o meu primeiro curso de especialização, eu fazia curso de desenhos livres antes, mas depois comecei fazendo o design gráfico no Centro Paula Souza, eu fiz o técnico, fiz um ano e meio lá e aí, galgando a formação e a especialização, eu procurei opções de curso de nível superior, cogitei fazer design gráfico de alguma como superior, mas um amigo me apresentou o curso de design de games e eu sempre joguei também, gostei de jogar, tenho ótimas memórias proporcionadas pelos jogos, pelos universos que tinham dentro daqueles produtos e também experiências com amigos. Então, dei um passo adiante na minha formação, me formei em design gráfico e depois comecei nesse meio tempo atuando como ilustrador para a área de publicidade e aí, ao término do curso, eu já tinha me encontrado como o que eu queria fazer, como comunicar através da minha arte, enfim, da minha formação, do meu repertório, eu acredito que os jogos eles podem unir e dialogar com o público de várias formas. Terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar como artista freelancer para alguns estúdios remotamente, trabalhei alguns aqui em São Paulo, para fora também, e aí passei um pouquinho pelo... Na verdade, passei bastante pelo que a MF comentou, que mesmo atuando na área, eu não sentia que os projetos que estavam sendo desenvolvidos ou então que eu tinha consumido até agora com um pouco mais de maturidade, eles dialogavam comigo. E aí, montei um pequeno plano de ação assim, para começar a produzir os jogos que eu realmente achava que poderia fazer. E aí, ano passado, na verdade, é um pouco mais de um ano, eu comecei a desenvolver um projeto autoral chamado One Beat Me, que no ano passado foi premiado em uma das categorias do Big Festival. É um projeto que eu vou falar melhor depois, e está sendo feito em parceria com um time de diversos profissionais, e dois deles estão aqui, o Marcos e a Raquel, que são pessoas incríveis. E, no momento, estou trilhando essa carreira de desenvolvedor independente, encarando todos os desafios que a MF já comentou, mas que a gente vai se aprofundar um pouco, para dizer que sim, os jogos são incríveis e tem hoje uma visibilidade, um poder de comunicação, mas que tem muitos desafios. Então, se a gente puder passar um pouco da nossa experiência, vai ser muito bacana. E é isso, por enquanto. Muito bom. É o Vitor, não é? Vitor, você pode se apresentar, por favor? Acho que a gente está... Está sem feedback? Ah, eu que tinha deixado para dar para o meu vídeo. Ótimo. Bom, vamos lá. Eu sou formado em desenvolvimento de jogo. Meu nome é Vitor, desculpa. Eu sou formado em desenvolvimento de games e eu me aprofundo. Tudo bem? Tudo bem? Só dá um Contro T. É a mágica do show vivo, gente. Contro Shift D, ele retorna. Quando ele... Contro Shift D, retorna. O curso é? Contro Shift D. Contro Shift D. D? Contro? D. Eu não sabia disso. Só um instantinho, gente. É a mágica do show vivo. Oi. Voltou? Voltamos. Voltamos. Você repete, por favor? A gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Você pode repetir tudo de novo, por gentileza? Me deu um probleminha aqui. Ah, é a mágica do que eu falei sozinha. Bom, eu sou o Vitor, eu me formei em design de jogos, e daí eu aprofundei algumas áreas, como design de interação e comunicação e marketing, mas o meu foco sempre foi entender basicamente como que o jogador, o usuário, comporta, por que que ele joga, e numa questão, assim, o jogo é muito mais do que um escapismo da realidade, ou uma mera atividade ali para as pessoas interagirem. E é diferente, acho que, do pessoal da mesa, eu não sou nem um pouco gamer, eu jogo muito poucos jogos, mas eu jogo, os poucos jogos que eu jogo, eu jogo muito deles, e isso por causa do Tibia, acredito, uns 15 anos atrás, mas assim, então, basicamente, eu me vejo como uma pessoa que cria jogos, mas não assim, no sentido de criar jogos que inovem. Eu acho que tem muitos jogos e que tem muita coisa errada, e que ganha dinheiro, então, eu me respiro nesses jogos que já tem uma fórmula, assim, que eu acredito que funcione, mas tento corrigir aquilo que eu acho que está errado. Eu também pesquiso o LGBT desde 2014, e nos três anos, eu consegui, basicamente, todos os meus jogos são focados em representatividade, e o meu foco é muito específico em homens gays e cisgênero, e também é naquelas pessoas que têm muito interesse na cultura drag. Só que, nessa jornada, meu negócio é se contrário a essa questão, né, de que é muito difícil sobreviver jogos e tudo, sempre a minha pergunta foi, basicamente, qual que é a medida entre um jogo socialmente relevante, pelo meu ver, e um jogo que dá dinheiro? E, assim, estou buscando essa resposta até hoje, mas as pesquisas me levaram, basicamente, a um dos lugares que eu já mais esperava, e eu acho que é só para mostrar aqui, está dando para vocês verem a minha tela? Não, espera aí. Está dando para ver a minha tela? Sim, sim, sim. E, basicamente, de 2016, segundo semestre, até 2018, eu tinha uma equipe, e a gente lançou alguns jogos, mas nenhum deles já não tinha o suficiente para a gente viver. E aí, esse ano, eu chutei o pau da barraca, comecei um estúdio sozinho, e hoje eu desenvolvo os jogos no RPG Maker. Esse Ciccove, ele já é um protagonismo, um personagem gay, uma história de amor que foi um protótipo para eu ver se eu podia ganhar dinheiro com essa temática. O Kit Kat é uma visão nova, porque eu fiz uma demo no final do ano passado, e lancei esse ano, mas ficou muito cara, e eu acho que eu não vou ter, vai gastar muito mais dinheiro ainda. E o Will Stale é o que eu falei das minhas pesquisas me levarem a lugares inusitados. Ele é um jogo no RPG Maker com conteúdo adulto e gay, de homens gays. Então, basicamente, de uma maneira bem direta e popular, eu atualmente desenvolvo jogos pornográficos gays, porque não tem, é muito difícil a gente achar, é muita efetização em cima do corpo feminino e tudo, mas produtos desse mercado específico masculino gay não tem. E em crescimento público, hoje, meus downloads são muito na China, da Rússia, e o Ciccove, que foi o meu primeiro jogo pago, ele vendeu mais nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E, basicamente, é isso. Eu, cada hora, estou pesquisando, gosto muito de academia, e eu chego em uns lugares, assim, bem inusitados, e aí eu faço um jogo e teto, e o Will Stale vai lançar agora, no final desse mês, no dia 29 de março, para a gente ver como é aceito pelo público um produto assim. Porque se já é difícil falar sobre sexo, já é um tabu quem dirá falar sobre sexo gay dentro de um jogo. Então, também quero ver como que vai ser. E o meu desafio hoje, como vocês, de novo, contrário à questão da atividade de desenvolver jogos no Brasil, o meu desafio hoje é transformar 2 mil reais em pelo menos 100 mil reais, para eu conseguir pagar o que eu gastei em arte. O resto das minhas horas trabalhadas não entra aí nessa jogada. É isso. Muito bom. Obrigado. Quer me mandar aí? A minha... Fazer a pauta agora. Fazer a introdução? Ah, então está bom. Bom, eu vou tomar a iniciativa para falar rapidinho sobre compartilhar um pouco mais aprofundado a minha experiência. Bom, como eu falei, eu sou desenvolvedor independente, ilustrador. O meu currículo foi esse. E, no momento, a indústria de jogos, ela tem alguns... Ela está muito bacana para a gente poder discutir sobre vários aspectos. O desenvolvedor indie, mesmo com todos os desafios, eles estão encarando mais um, que é discutir o potencial que os jogos têm como produto, mas também como mídia, seja pelo tema que eles estão abordando e pelo acesso a essa indústria que, mesmo sendo nova, já está mais consolidada fora do Brasil. O mercado norte-americano, a China, tem a Europa. e a indústria e os desenvolvedores independentes aqui estão trabalhando em várias frentes. Ao mesmo tempo em que é uma indústria que está crescendo, de público de consumo para criadores e desenvolvedores, a gente está, no Brasil, ainda passando por desafios que já foram superados lá fora. Esse foi um insight que eu tive com o Marcos e com a Raquel conversando esses dias. A gente passa bastante tempo juntos trabalhando. E, da minha perspectiva, como eu falei, eu sou um desenvolvedor preto, nordestino, e era muito curioso nessa formação da minha carreira perceber como eu gostava de jogos, mas eu conseguia contar nos dedos os personagens, os temas, as histórias que eu conseguia me relacionar. E, dialogando com outros desenvolvedores, com outros jogadores, você vai encontrando essas mesmas situações. Saí em pesquisas atualmente mostrando como tem mais mulheres jogando, como ir desenvolvendo. E você fica pensando... E, quando você começa a se questionar sobre algumas coisas, da posição que você está como jogador, você fica pensando num segundo momento, depois de saber que são pessoas que fazem jogos, que eles não nascem do nada na internet. Que, na verdade, tem profissionais lá que dedicaram muito do seu tempo para produzir isso. Por que tem muitos jogos de um gênero e por que você, às vezes, não se encontra muito em jogos? E aí, enfim, eu sei que são muitas perguntas, mas é para mostrar o potencial de discussão que os jogos têm. é um potencial que está amadurecendo e que é muito pertinente a gente pensar sobre ele agora quando é uma indústria tão nova, sabe? Mas que já carrega muitos estigmas e preconceitos. Então, acho que é um bom momento. Sempre foi, mas agora, mais do que nunca, é um bom momento para a gente discutir sobre isso. E a minha resposta... Na verdade, não a minha resposta, mas a minha contribuição para a indústria e para a realidade que a gente tem no Brasil é o projeto que eu estou trabalhando no momento. O projeto se chama One Beat Me. Ele é um jogo de ritmo sobre batalhas de beatbox. E, como eu falei, ele foi premiado no passado, no Big Festival. e ele surgiu muito dessas questões que eu vinha me perguntando atuando na indústria. Desde então como jogador, mas atuando na indústria, sabe? Por que em estúdios você tem poucas mulheres presentes? Por que você tem poucas minorias nesses centros de desenvolvimento? E essas reflexões elas me levaram até isso. Olha, eu tive um pouco de acesso... Eu tive a oportunidade de acesso à tecnologia, a oportunidade de acesso ao desenvolvimento. Qual foi... E somado a mais alguns outros fatores, eu fiquei pensando, tá, o que eu faço com isso e como eu posso me conectar com outras pessoas? E isso foi um caminho muito natural quando você percebe que você pode contar a sua história, que é uma história que se conecta com outras pessoas. E aí acho que é um insight, é um estalo que muitas pessoas ainda não tiveram, e eu não estou querendo dizer que eu sou diferente ou melhor do que ninguém, mas é porque a gente vive numa... a indústria tem um certo comodismo de que as histórias já foram contadas, os personagens são aqueles, os moldes são aqueles, quando na verdade não. Você tem muito mais diversidade, você tem muito mais histórias para serem contadas. E a minha contribuição, a minha jornada até aqui é sobre esse ponto. Como você pode desenvolver um jogo que reapresente o universo da cultura hip-hop, da cultura urbana, falando sobre o meu recorte, para pessoas que ou já têm uma preconcepção sobre a periferia e sobre essa cultura, ou para pessoas que simplesmente não conhecem, porque você não pode assumir que todo mundo sabe o que você sabe ou que todo mundo concorda com o que você pensa. E eu acho que essa é uma postura que eu consigo me identificar como desenvolvedor, reapresentar elementos que são tão familiares para mim, para mais pessoas, para mais pessoas, sejam elas já com uma certa afinidade com o tema ou simplesmente pessoas que são, nesse sentido, um receptáculo vazio que podem ser preenchidos com um novo olhar, uma nova perspectiva. Depois eu passo melhor os links, informações, mas é isso. Gostaria de emendar com isso que o Zé trouxe, que teve uma roda de conversas que eu pude mediar, que era sobre o efeito dominó que a gente tem no fato de mulheres não se verem na indústria porque elas não se veem nos jogos também e que isso é meio que um influencia o outro. E quando a gente coloca isso em outros cenários, seja pessoa trans, seja pessoa preta, seja pessoa com tantos outros recortes que elas não se verem nos jogos, isso faz com que elas também não pensem que elas possam desenvolver. E aí a minha pergunta para a mesa é quais as sugestões para a gente poder melhorar isso, o que já está sendo feito e, claro, que isso não é uma questão que a gente tem que resolver sozinho, é um problema da indústria também que ainda é muito cheia de moldes. Como que a gente rompe com esses moldes para que essas pessoas que não estão se vendo nos jogos possam se ver e o principal, que elas possam chegar ao desenvolvimento para que mude a imagem dos jogos, que eu acho que é aí que está a chave da resposta. Bom, é meio difícil de falar sobre isso, mas, basicamente, se você não está se sentindo representado por aquilo, você começa a procurar coisas que te representem. E aí, quando você acha, você fala assim, olha, tem isso, eu gosto disso, mas quem está apoiando isso? E apoiar os projetos que você acredita é muito importante para que pequenos produtores de conteúdo, eles não venham a desistir de fazer aquilo que eles gostam e de espalhar conteúdos porque não tem, digamos assim, pessoas suficientes para apoiar aquele projeto. E eu digo isso porque, assim, tem muita gente que é desenvolvedor independente, tem bastante, mas a gente sempre tem aquela escadinha de, tipo, tem um desenvolvedor independente que tem, tipo, bastante grana para conseguir fazer aquele trampo e tem desenvolvedor independente que ele não tem tanta grana assim e ele tem que atuar em outras coisas para conseguir fazer o seu conteúdo. E é o que acontece aqui com a gente, mas esse é o ponto, tipo, você sempre apoiar aquilo que te represente para conseguir melhorar as coisas. E, como você estava falando, que as pessoas não se veem, a gente mesmo não se via, provavelmente, nos jogos que a gente jogava, e talvez de um pouco do motivo que a gente está fazendo jogos agora. Não eu, eu esqueci de falar, eu não trabalho mais com jogos. Agora eu só... Mas contribui para o mercado. Sou podcaster, eu não posso falar que eu sou youtuber, senão minha família vai ficar desesperada. Penso que isso está acontecendo com esse menino. Mas é isso, a gente botar a gente nos jogos também, a gente se representar, porque a gente sabe que tem um monte de gente igual a gente que quer se ver representada ali. É só a gente enxergar um pouco coisas como foram, recentemente, o filme do Pantera Negra ou o filme da Mulher Maravilha, mais agora o da Capitã Marvel, como uma coisa tão pequena, mas que, tipo, caramba, a criança vai lá e ela enxerga nela o Pantera Negra. É o único herói que, nossa, ele parece comigo. e esse tipo de coisa impacta, como diria o Twitter, representatividade importa? E a gente... E importa mesmo. Então, acho que o jeito de a gente romper essas barreiras é nós, menos eu, mas como desenvolvedores e parte de minoria, botarmos a nossa cara nos jogos, botarmos quem nós somos nos jogos. Eu acredito que, mesmo não sendo desenvolvedor, acho que a gente tem uma potência muito grande de comunicação hoje em dia. Se o All Right Food lança um jogo e você compra e não está satisfeito, você pode enviar um e-mail para eles e pode cobrar isso em fóruns. Eles estão muito preocupados por questões comerciais. A gente sabe que, se você é parte ativa de consumo, eles vão olhar para você de determinada forma. Não é à toa que jogos têm lançado com tanta preocupação hoje de terem personagens pretos, de terem personagens diversos. A estética, as mudanças estão acontecendo, não necessariamente porque brilham os olhos das grandes empresas ou da indústria, mas é por uma questão comercial, desde o Pink Money, do Black Money e todas essas questões. E a gente tem voz. A gente, como consumidor, na ponta, a gente tem voz e a gente tem voz dentro das nossas comunidades. se você está dentro, por exemplo, de um discórdio, você vê uma situação ou de racismo ou de machismo ou qualquer outra coisa, você tem voz. E quanto mais se juntam para combater isso, é a outra ponta. Porque a gente sempre tem que fazer essas duas visões de quem está lá desenvolvendo e de quem está consumindo. Acho que, da parte de quem desenvolve, e falando um pouco mais sobre, pela minha perspectiva de desenvolvedor preto, eu identifico que existem representações de personagens pretos e de outros personagens, mas o quão essa representação é fidedigna ou verdadeira ou o quanto ela é positiva e contribui com alguma coisa é questionável. Eu passei o arco dos anos 90 jogando muita coisa, tentando me buscar, e essa coisa de se buscar eu questionava muito para um amigo meu que é filósofo, e aí ele falava assim, poxa, a gente tem tanta necessidade de se sentir representado em uma obra ou em algum ponto, mas por que a gente hoje não se sente representado em nós mesmos? Por que nós mesmos não somos suficientes para se sentir contemplados? E é muito uma reflexão da economia criativa no geral ou da expressão artística. A gente, em algum espaço do momento da vida, a gente aprendeu que olhar para uma obra e sentir dentro dela ou sentir uma semelhança com a nossa vida fazia sentido. Então, por isso que hoje o filme como Pantera Negra faz tanto sentido, porque hoje se criou uma necessidade de a gente olhar para as coisas e falar, opa, pera, eu quero estar ali também, eu quero aparecer na TV, eu quero estar nesses lugares e nesses espaços. E a reflexão que eu gosto de passar sempre para as pessoas nessa busca de a gente se sentir representado até quando, até quanto essa representação é válida e acho que boa parte do que já foi falado é parte das respostas de o que a gente está fazendo para mudar essa perspectiva. E fazer jogos com personagens diferentes, eu acho que é muito isso, com personagens que se conectam. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. É só pegar uma fala ali que o Rafael falou que eu acho que é fundamental e eu acho que a gente também tem que ver uma perspectiva que nós temos que pagar com o final do mês. Então, a gente tem que ter ciência disso. O Rafael comentou da importância que existem pessoas como a gente que querem se ver representadas, né? Com certeza, acho isso muito importante, mas a gente também tem que lembrar que o que a gente está falando, né, dessas vozes e minorias em representatividade, a própria representatividade é uma criação capitalista, né? Então, assim, em 2014, 2015, surgiu o Pablo Vittar, né? E aí, levou uma multidão no show do mercado. Ele falou assim, olha, um homem com uma peruca na cabeça maquiada dá dinheiro pra caramba. então, agora, em evidência isso, que é isso da dinheiro. Então, assim, mais que a gente traga as nossas causas e nossas lutas nos jogos, a gente está querendo, né, representar outras pessoas e a gente precisa também que essas pessoas têm, de alguma forma, a pagar pra gente, né? Seja vendo um vídeo, seja pagando dinheiro, alguma coisa, porque nós também precisamos pagar as nossas contas, né? E aí, eu acho que é fundamental a gente ter consciência disso quando está trabalhando com representatividade, porque incluímos personagens negros, incluímos drag queens, incluímos qualquer tipo de minoria, não significa necessariamente que a gente está propondo mudanças políticas sociais pra esses grupos, né? Fora dos jogos ou pra qualquer pessoa. E o desafio, acho que a gente como desenvolvedor no Brasil é muito nisso, né? É você entender que a gente está num contexto aqui que está tendo muita discussão sobre representatividade, mas, é, igual, tivemos a aula da Rússia, da Rússia, na Copa do Mundo, eles estavam batendo em gates. E aí, tipo, nós estamos em outro nível de discussão sobre representatividade, mas ainda assim continua tendo mercado lá. Eu acho que é aquela questão que eu coloquei, qual que é o o meio termo, assim, né? que a gente represente uma parcela e ainda consiga ganhar dinheiro no mercado, né? Porque se a gente criar só pensando numa perspectiva de Brasil, das discussões do Brasil, você pode ter certeza que lá fora, algum país, o governo vai barrar nosso jogo, sabe? Vai dar o que, porque, assim, são culturas muito diferentes, estão em discussões muito diferentes. Acho que a gente tem que lembrar muito disso na hora de pensar, assim, envolver o jogo para o mundo, sabe? A gente tem que fazer controlações, inclusive, né? Trazendo o exemplo aqui que o Marcos me deu um feedback que eu achei incrível e foi muito útil do meu jogo. Eu estou... A história do meu jogo tem muito a ver com o anime e o anime sempre se usa mais via negra, né? E sempre atribuiu uma raça a porfume, algo que deve ser derrotado. É o máximo desse feedback. Eu mudei para a magia da destruição e dentro do meu jogo isso não tem um impacto, assim, não muda, não delineia nada narrativa. Mas para uma pessoa negra ver que a magia do mal não é a magia negra pode ter muito impacto. Então, eu acho que a gente tem que trazer a desintensividade, mas sempre tendo isso, assim, isso é porque inicialmente é algo que o mercado quer, o mercado pede dinheiro, né? E está todo mundo querendo ganhar dinheiro. E aí a gente tem que achar esse meio termo, assim, né? De até onde vamos para trazer as nossas verdadeiras histórias e até onde o mercado vai consumi-las. Porque se eu coloco na China, eu faço um jogo que a China consome e eu coloco um gay que ele é baixinho e ele é super malhado, a China provavelmente vai dar um estranhamento. Porque lá o gay ativo é um homem alto que pulou os cabelos curtos. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente está fazendo. O jogo é muito grande, o jogo é para o mundo, assim. Então, tem que ter questões assim. Mas se a gente quiser monetizar esse jogo e ganhar dinheiro e propor mais coisas, mais representatividade, mais dinheiro para investir nos nossos grupos, tem que lembrar um pouco disso. eu acho importante tudo isso que o PIEB trouxe, mas eu queria lembrar também que estão contando nossas histórias e, geralmente, não somos nós que estamos contando. Então, a gente tem o poder também de retomar essa narrativa e contar direito como que é nossa história. E eu acho que o mercado precisa ser reeducado, assim. Eu acho que a gente não precisa continuar disseminando coisas que vendem só porque elas vendem, principalmente se não tem a ver com a nossa história. Então, eu acho que eu, enquanto pessoa, eu gosto muito de provocar coisas que eu não concordo. quando a gente fala de representatividade, acho que não está só no personagem também. Eu trabalho na parte do game design, na produção de jogo, e eu sei o poder que tem um jogo, uma experiência planejada de tocar alguém, de mudar a vida dela ou até a forma que ela pensa. Ela pode começar jogando o jogo com um puta preconceito e terminar revendo todas as questões da existência dela. Então, o poder que um jogo tem de fazer alguém repensar é muito forte. Óbvio que a gente tem que pensar na questão financeira disso, mas eu acho que isso não pode limitar a gente também, principalmente quando a gente está falando de voz de minoria, porque a gente sabe que não é com a gente que está o dinheiro, não é na gente que está a visibilidade e não acho que a gente tem que ceder também ao mercado para que, enfim, ele continue do jeito que ele está. Acho que é justamente a gente que tem que inverter essa situação. ele está falando de influências e tudo mais. Acho que é importante a gente prestar atenção nas influências que a gente tem quando a gente vai fazer os nossos jogos, porque a gente cai em armadilhas, assim, tipo, a gente, por exemplo, consumiu muito jogo que veio do Japão, sabe? Muito jogo que vieram de outros países, muito jogo não, provavelmente todos, qual o jogo brasileiro que a gente jogou quando criança? Sapo Chulé, nem era um jogo brasileiro mesmo, era só um rei skin do outro jogo. Mas que a gente acaba, por exemplo, em jogos japoneses você não vê nenhum personagem negro ou uma representação negra que não seja estereotipada para caramba, sabe? Recentemente tem um anime, o Promised Neverland, que tem uma personagem negra e ela é vilã e, tipo, o jeito como ela é representada é como se ela fosse aquela personagem do sítio do Picapó Amarelo. A Cuca? Não, a cozinheira. É, tipo, ela é uma tia Anastasia do mal, assim, tipo, ela é uma representação de 1920. E a gente consumiu muito desse tipo de coisa, a gente tem o perigo de trazer inconscientemente um estereótipo que não nosso, porque normalmente a gente se conhece, mas a gente nunca conhece tão bem assim o outro e trazer um estereótipo com isso. Falando novamente de quando eu estava trabalhando na Flux, esse personagem que eu falei que ele era todas as siglas, né, ele era o vilão, por exemplo, e ele era ultra-feminino e tudo mais, e, tipo, isso, isso, é algo que a gente cresceu também com a mídia mostrando isso para a gente, né, é a vilanização da feminilidade. Então o personagem, o homem que é feminino, ele é o vilão da história e, às vezes, a gente acaba trazendo isso como normal, tipo, é, não, o vilão mesmo ele é tipo o Scar, é tipo o Jafar, ele tem um quê de feminino ali no meio, um olho mais pintado, uma unha mais longa, então, tomar cuidado com essas armadilhas do nosso repertório. Só acrescentando isso, o que você falou é extremamente pertinente, dentro das produções que a Raquel comentou que a gente fez, a gente está desenvolvendo o jogo chamado Angola Janga, que é baseado no livro do Marcelo de Salete, né, acho que faz um aponte bem legal também sobre como coisas nossas estão sendo comercializadas lá fora e a forma que isso é apresentado, mas pegando esse recorte em específico de representação, uma parte do nosso jogo recebeu um determinado feedback que falava sobre a gente não ter explorado da forma correta, ou melhor, a gente não ter explorado o sofrimento do personagem, que é o Soares, né, dentro do arco do jogo, você começa com um personagem que foge da senzala e aos moldes de Lara Croft Go com menções de Inside, tem algumas referências assim, desses jogos, a gente construiu essa narrativa. E a gente, nas conversas que a gente tinha com o Marcelo de Salete, né, e todos os dez anos de pesquisas que ele tinha sobre o jogo, ele falava muito sobre como, ele colocava muito essa questão na nossa mão, como uma criança de dez anos, enfim, um adolescente, vai pegar esse jogo, que é um jogo histórico sobre a fatia do Reduto de Palmares, sobre todo o acontecimento que teve com o Zubi de Palmares, como que ela consegue pegar um jogo desse e não olhar para isso só pela forma estereotipada, pela forma negativa que tudo isso traz, né. E tomando essa responsabilidade, a gente fez um jogo sobre a fuga, é um jogo tenso, ele tem lá seus elementos de pontos tensos, de designs que a gente escolheu, mas a gente quis exatamente trazer nesse design uma outra reflexão sobre aquela época ou sobre aquele acontecimento. Acho que fazer os designs onde reforçavam as chibatadas, todos os sofrimentos, não iria acrescentar mais do que já todo mundo tem conhecimento. Isso já tem novelas, já tem livros, já tem inúmeras coisas criadas nesse conteúdo. Então, a gente foi por uma abordagem da ancestralidade, porque muita gente escutava sobre aquela pessoa ser entendida só como escravo, uma pessoa que estava dentro daquela situação e nada via atrás, quando, na verdade, era uma pessoa escravizada, ela tinha ancestralidade, ela tinha toda uma vivência, foram tirados de um lugar, da sua cultura, e, quando colocados dentro daquela situação, eles estavam ali vivendo numa subencondição. Então, dentro do nosso arco do jogo, a gente pega em determinados elementos, flashbacks que voltam ao passado, onde o personagem aprendeu a fazer determinada coisa que vai ajudá-lo na fuga, a gente pega elementos, sonas, que são desenhos africanos, e colocam em árvores para avisar que ali era um lugar seguro e eles faziam isso, de fato. Então, toda essa preocupação vem também com todas essas questões de como você está representando, como você está colocando, esses vícios, esses estereótipos que a gente tem. a pessoa que deu esse feedback para a gente provavelmente projetou tudo o que ela já jogou em referência a jogos de escapar e jogos de fuga e tensão e cobrou isso quando, na verdade, é difícil, sabe? É um outro processo que a gente busca. Opa, pode... Não, pode acabar. Só que você falou uma coisa que... Não, sim, acabei. Pode falar, por favor. Não, porque você entrou num ponto muito importante que é essa questão do design mesmo. Eu acho que quando a gente fala muito de representação, lembra de muita representação visual, né? E a gente pode subverter questões sem ser, né, na aparência e visão do personagem, né? Essa questão do design mesmo. Quais as missões que a gente quer que o personagem faça? Isso pode subverter algumas questões que já estão incrustadas na nossa sociedade. Por exemplo, a Netflix tem aquela série sexo e lá tem um tanto de composição de família que em momento algum se cita, né? É uma mulher branca casada com uma mulher negra que tem um filho e tudo, sabe? Então, eu acho que nessa perspectiva de design a gente pode propor muita mudança que normalmente não se tem, né? Por exemplo, colocar famílias gays num, sei lá, num VRPG Maker tem uma casa que você entra e é um casal de gays e a outra é um casal de lésbica que, tipo, seguiu a vida existiu ali, sabe? Eu não preciso ficar mostrando que isso existe sempre existiu e tá ali e quando a gente fala representação parece, né, muito visual e às vezes não se coloca o feedback do texto eu acho também que a gente pode propor muita mudança na forma que a gente escreve na forma nas palavras que a gente usa pra contar determinadas questões eu não preciso falar lá na minha cena de sexo que o cara tá chamando outro de prostituta de vadia não preciso fazer esse estilo de falar usar esse estilo de falar então eu acho que a gente quando tá tendo de jogo a gente tem muita área que a gente pode utilizar pra contar as nossas histórias e mostrar as nossas visões de mundo sem ser necessariamente tipo assim ó, meu personagem é muito diferente do rolê não, ele pode ser igual mas ele traz uma narrativa num universo que subverte muitas questões que estão né, emprestadas que a gente tem que ter narrado ou pode ser melhorado não tem nada o que ele diz de tipo mostrar como algo normal né, tipo a novela quando vai ter o beijo gay caramba é um escândalo porque é uma coisa que é muito diferente nunca aconteceu antes e a gente né, tem que mostrar tipo, não gente eu sou gay mas eu também sabe eu faço outras coisas beijo é beijo né, me dá uma vergonha do ser humano ficar fazendo essas coisas é e até numa perspectiva de design eu não sei se vocês viram uma palestra na Gideci daquela ah, é uma das criadoras do Dream Daddy é um simulador de encontro de pais gays e aí ela fala se põe uma mudança do entendimento de o que que é ser um pai gay né e é uma perspectiva de excepção mesmo e aí ela diz assim eu pego um tema que normalmente as pessoas acham muito bizarro sei lá namoro entre pássaros e jogo numa mecânica que as pessoas também acham muito simples tipo relacionamento jogo relacionamento ou uma visão nova só que eu trago umas histórias tão profundas desses personagens pessoa na hora tipo assim nossa eu tô num relacionamento entre pássaros e aí um pássaro é depressivo ele tem sabe ele trai atras tantas 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 profundas que aí o cara vira nossa isso existe mas isso existe ainda com o pássaro sabe e aí dá tipo um mind blow assim no jogador que ele fica assim nossa isso existe na nossa sociedade né e é muito legal essa palestra porque ela ela fala assim de uma perspectiva de excepção mesmo né como que a gente pode propor mudanças sociais e ao mesmo tempo né pra trazer isso de uma forma rentável né e ela dá vários exemplos lá enfim muito legal é por essas questões que nada melhor do que tipo você contar a sua história sabe porque muda de perspectiva uma coisa chegar na mãe e falar assim olha vou contar a sua história e outra coisa é quando ela contar o que ela tá sentindo como que ela ela vê aquele mundo que outras pessoas veem diferente então é importante gente de você pensar e falar assim ok eu gosto sim dessa das narrativas que tem nos jogos mas eu quero ter a liberdade de criar x coisas e quando você experimenta essa liberdade de criar conteúdos é um outro mundo sabe porque você não tem limites pra conseguir produzir coisas e como você falou por exemplo vamos supor que eu Rafael resolvo fazer um jogo que tem uma personagem transexual seria bacana que eu tivesse uma consultoria de uma pessoa transexual porque eu apesar de estar no vale eu não entendo como uma pessoa transexual se sente como foi a vida dela a gente só consegue falar com propriedade olha e lá sobre a nossa própria vivência né de resto é sempre bom então por isso como eu falei uma equipe diversa uma equipe inclusiva e se você for representar outra pessoa ter o feedback dessa pessoa ter a consultoria dela na hora disso eu acho que nesse caso aí não só de uma pessoa trans mas muitas porque também tem essa coisa de a pessoa achar que uma pessoa daquele meio vai poder falar por todas quando isso é trazer muita responsabilidade pra uma pessoa pra uma vivência só eu tenho um grande questionamento com as empresas que a gente tem tanto no mundo quanto no Brasil que desenvolvem jogos quando eu conheço as pessoas vou atrás de ver geralmente é só a cara branca a minha pergunta é por que é que vocês não estão contratando outras pessoas porque vocês não estão tendo essa preocupação porque seus jogos seriam muito melhores isso eu garanto porque eu já fui em algumas palestras sobre diversidade em outras áreas não só no desenvolvimento e com empresas e eles reforçam que a diversidade traz muito melhores resultados em seja qualquer coisa que você esteja fazendo porque são outros mindsets são outras vivências então a gente chega em outros resultados outros caminhos que não estão sendo explorados justamente por uma estrutura que é reforçada que leva para o mesmo caminho para as mesmas pessoas para os mesmos jogos para o mesmo dinheiro para o mesmo lugar enfim e é isso que a gente precisa mudar assim legal é eu acho que esse ponto pode comentar não não é só porque você falou das empresas eu cheguei a contratar uma pública do Brasil falando que eu tinha um produto específico para o público LGBT e tal e é basicamente porque eu vi assim não vai rolar você trabalha com um público muito específico a gente não quer ir difícil né mas você pega assim muito específico só no Brasil quase 20 milhões de pessoas aí você pega no mundo é muito específico beleza é só ia colocar para a gente já mais encaminhando para um arco final para a gente propor o que a gente visualiza de soluções né dentro dessas coisas que a gente levantou bom para concluir um pouco sobre essa parte eu concordo muito com o que a IMF falou né de que assim existem preconcepções de mercado e de produto e eu acho que sim a gente tem que existe um trabalho de reeducação na nossa indústria no mercado e no consumidor porque assim jogos são uma mídia sim são um produto também e a representatividade ou qualquer outra questão né que a gente vem a trazer para a mesa ela não é algo que vem só do do nosso sentimento né assim a gente não não precisa romantizar essas questões porque a gente entende que são discursos e esse discurso ele vai alcançar muito mais gente se ele se conectar com a diversidade de pessoas que existem nesse mundão afora seja no Brasil ou lá fora porque o público que consome jogos que consome entretenimento né enfim o público ele é justamente isso ele é diverso entendeu então esses discursos de que é um tema muito específico né que fala sobre algo muito específico ele é uma mentira entendeu é isso e como desenvolvedor e fazendo parte dessa comunidade né que no Brasil que que já tem uma história mas aqui ainda é muito recente também é do nosso lado acho que vale esse questionamento né de como a gente pode melhorar os nossos projetos né a nossa a nossa indústria como um todo porque esse é o papel do designer assim sabe falando desse lugar de fala você vai ser um profissional melhor e você vai melhorar sim a sua indústria e isso vai gerar algum retorno se você parar para pensar para questionar o que você tem feito até agora e como você pode comunicar isso adiante e isso para fazer isso você realmente precisa levantar da cadeira e falar bom o que que o que que eu posso fazer entendeu e quanto mais pessoas fizerem isso mais pessoas vão ganhar e aí eu convido todo mundo a fazer essa reflexão e a pensar isso também sabe vamos lá eu costumo fazer o bad cop quando eu vou falar nos lugares mas eu queria ressaltar também que a nossa indústria de jogos tem uma comunidade muito forte que realmente trabalha junto que conversa que troca informação isso é um algo que eu observo que em algumas outras áreas não tem isso é só competitividade muito forte então eu acho que isso é o ponto mais forte da área de jogos que é a comunidade que está aberta para ouvir para trocar etc então usar isso a nosso favor se você está entrando agora acreditar no potencial que você pode ter de ser escutado dentro primeiro procurar os próximos e tem os próximos então olhe com carinho vá aos encontros etc porque isso faz diferença isso faz você se sentir valorizado também e ter mais força para criar talvez bolhas maiores dentro até que tudo seja mais compartilhado então acho que a grande solução que eu penso para a gente mudar mesmo o padrão que a gente tem de jogos hoje é a visibilidade também que ele tem na mídia porque eu acho que se fala muito de videogame a violência principalmente com o que aconteceu recentemente associam muito rápido jogos a isso sendo que outras mídias também trabalham com violência também está chegando na casa das pessoas e ninguém está questionando isso então o videogame já tem um estigma meio pesado de como ele é visualizado então de dentro a gente precisa também falar sobre isso e mudar isso porque para mim videogames eu sou apaixonada mesmo pelo potencial que essa mídia tem de transformar e é isso acho que a comunidade dos games vale muito a pena de ser explorada e trocada cada vez mais eu acho que é aí que está a resposta só rapidinho a comunidade de desenvolvimento porque tem tem uma parte da comunidade de Itagamer aí não, não, não essa não foi convidada pelo menos veja bem veja bem que é um pouco né veja bem assim eu tenho um pouco de eu não gosto muito desse tema porque eu acho que ele está muito colocado num lugar de caras assim por exemplo às vezes eu converso com as minhas amigas assim que nem sabem tipo elas não são desenvolvedoras nem nada elas jogam pra caramba no celular e eu falo ah só as gamers não sei o que e ela tipo imagina eu nem jogo e ela está lá tipo há oito horas jogando o mesmo jogo no celular sabe então eu acho que é um termo que ele foi apropriado por um recorte só e ele pra mim faz parte de todo mundo que gosta de videogame que joga seja lá no celular ou enfim no browser não importa o lugar se a gente for ver o mercado né o mercado de jogos aqui no Brasil contando obviamente com o mobile o público feminino é tipo 52% do mercado e essas pessoas jogam todo mundo joga faz parte do ser humano jogar todo mundo que teve que ler ruizinga na faculdade sabe disso faz parte do ser humano jogar e realmente existe o o hardcore ali o gamer de infância de carteirinha ele realmente ele se apropriou desse termo né e aí o gamer acaba virando isso uma coisa que a gente acaba tendo também que lidar eu não sei vocês mas esse backlash de meu Deus esse protagonista não é um homem cisgênero branco hétero seria isso lacração o homem diz lacração ele não sabe ele vê qualquer protagonista que não é branco ele acha que é uma lacração não sei se vocês tiveram que lidar com isso no trabalho de vocês estamos é mesmo na vida horas até exótico e isso é ruim para a gente porque são representações comuns não era para ser lacração era para ser mais comum as vezes a gente está se mostrando no jogo tipo isso sou eu porque você acha que eu estou tentando lacrar a coisa só estou me botando nesse daqui é engraçado eu esqueci o comentário porque eu demorei muito tempo para entender que eu sim sou uma jogadora de game sabe e foi um processo não foi assim de eu acordei e falei ok sou jogadora não foi assim uma construção de convivência com outras pessoas que faziam isso que eu consegui identificar em mim que eu sim era uma jogadora sou produtora de games e que eu sim sou programadora e você tipo se identificar com aquilo que você gosta é muito importante porque suas influências elas vão tipo causando impacto com você porque por exemplo para mim continuar no meio de pessoas que produzem jogos é importante e essencial porque eu consigo pegar tanto ajudas porque um ajuda o outro querendo ou não como algumas referências de tipo nossa tem que melhorar esse ponto no meu trabalho tem que deixar esse aqui um pouco mais lapidado e querendo ou não essa identificação com isso é importante sim eu penso que deve ser muito difícil ser produtora de games e não poder se identificar como jogador é péssimo a nossa indústria tem muito disso eu acho que eu vou fazer o arco final meu aqui dando algumas críticas e pontuando algumas coisas que eu acho importante como solução muitas vezes quando a gente fala que a indústria majoritariamente é de homens brancos que tem um poder aquisitivo que estão héteros enfim ali na ponta é porque essas pessoas tiveram uma construção social que possibilitaram elas ocuparem esses espaços e ocupando esses espaços e consumindo o que elas consumiram bem como a gente revisou isso elas contam narrativas muito próximas e a gente sabe hoje as produtoras de games falam muito sobre ter o primeiro AAA brasileiro tipo a busca insana por conseguir um jogo que consiga competir lá fora e eu acho que a gente pode entrar e pirar bastante nesse assunto mas o que eu queria colocar uma luz e elucidar é mais no sentido de que existe uma cadeira que as pessoas sentam para contar as histórias e muitas pessoas não estão conseguindo sentar nessa cadeira e aí por quais motivos elas estão conseguindo imagino duas frentes uma é oportunidade e a outra é capacitação posso colocar assim muitas pessoas tem muita capacitação são extremamente competentes eu queria muito que a Tiana tivesse aqui agora porque você olha o trabalho dela é assim insano e muitas pessoas tendo essa capacitação muitas vezes não tem oportunidade de sentar na cadeira e falar olha vamos tomar essa direção do barco então assim quando eu vejo por exemplo o edital do Mink 06 o 07 que foi que eu tive a oportunidade de participar dando preferências e dando pontuações a mais para mulheres mulheres pretas isso é incrível mas infelizmente a gente ainda vê que essas mulheres ainda não conseguiram alcançar cadeiras que estão um pouco mais abaixo que são cadeiras de perfil de produção de direção de arte enfim programação então de liderança de times é sim esse gap está muito alto ainda e assim se a gente dentro de um perfil de carreira a gente demora mais ou menos uns seis anos para estabilizar um profissional capacitado que teve todas as oportunidades tipo um outro profissional está demorando dez sabe as mulheres negras enfim estão demorando mais ainda então nesse meio de desenvolvimento eu acho que as frentes que a gente tem que lutar é exatamente essas promover capacitação para que elas as mulheres e as pessoas que estão fora dessas cadeiras tenham a possibilidade de um dia sentar nelas e promover as mais cadeiras tipo não precisa ser só uma tem várias formas de fazer isso tem várias formas de como empresa eu entender que existem vários incentivos fiscais que existem vários mecanismos para eu promover essa igualdade e também o principal é ceder os seus privilégios eu como homem preto sei os meus privilégios um homem branco ter os seus privilégios e saber a hora de levantar da cadeira e falar não, acho que agora é a hora de dar oportunidade eu tenho a força eu tenho desenvolvimento eu tenho dinheiro e essa pessoa tem potencial então eu vou ceder o meu lugar então é eu consigo visualizar essas frentes assim quer falar alguma coisa? não, vocês já estão querendo falar finalmente assim eu só sentindo o papo está bom tem muito papo mas é vou mostrar aqui que eu acho que eu acho que para quem tem então está está vendo minha tela? está carregando está vendo? ah, legal e eu acho está aparecendo está aparecendo está aparecendo foi olha o Jabá é a Amazon me patrocina carregou ou não? já carregou a gente está vendo a página da Amazon ah, tá então basicamente eu acho que esse Milk Tool que a gente falou é que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo da nossa responsabilidade como desenvolvedor e esse livro eu super digo porque ele é uma leitura muito fácil e ela as autoras propõem uma metodologia para a gente pensar na hora que a gente está desenvolvendo esse jogo das responsabilidades dos valores que a gente coloca nas mecânicas em como que a gente pode mudar isso e ela traz alguns exemplos bem legais então eu acho que se quiser dar uma lida para ligar que a gente vai falar isso na prática é um bom livro e eu vou fazer um apelo para quem quiser entrar em um mercado que é muito problemático mas é um mercado que pelo menos na maior plataforma do mundo que é é uma plataforma que eles receberam super bem eu estou negociando com eles de lançar o jogo lá e tipo super rápido eles são um extinto versão contra o adulto e tipo em duas horas eles me responderam e está bem explícito no site deles a necessidade e o investimento que eles estão fazendo em desenvolvedores de jogos trazem questões adultas com conteúdo adulto para o público para ele ter que ir mais porque tem uma sessão lá no site para esse público e tem muito poucos jogos inclusive jogos com personagens lésbicas eu não cheguei a procurar entre eles mas creio que é basicamente uma fetichação de homens ganhando personagens lésbicas e pessoas trans também tem muito tem alguns jogos mas também não acredito que tenha sido criado necessariamente por pessoas trans justamente porque é uma sexualização do corpo feminino então o conteúdo adulto basicamente a gente acha que vai fazer um jogo pornô e não é pensem em The Witcher eu estou fazendo um RPG super me divertido na história achei muito legal e coloquei algumas cenas que eu acho repetido de cenas adultas e o feedback que eu estou tendo é tipo assim a galera nossa eu quero jogar esse jogo para ontem pelo amor de Deus e basicamente eu investi dois mil reais e vou vender a seis dólares a unidade porque não tem gente produzindo é basicamente seis dólares que custa a hora de gameplay de jogo adulto no RPG Maker e assim eu acho que é um mercado que tem muita coisa a ser explorada muita coisa a ser corrigida e para a comunidade LGBT que tem carente de N produtos é um tipo de jogo que tem menos, menos bem menos ainda então quem quiser conhecer dá pena porque é divertido fazer roteiro de jogo pornô vou mandar uma mensagem para você depois aí gente dia 29 de março Yuki stay on a Steam e depois eu passo para vocês as informações a gente tem tempo? acabou? perguntas pode fazer pode falar você tem um microfone? pega o da ah, esse aqui acho que desconecta é, esse é só um tempo mas chega lá não a pessoa vai até já resolveu ah tá, foi já será que tem como só eu tirar um pouquinho assim para eu também ver a pessoa que é muito estranho eu falar ah, tá a mágica do show vivo olá meu nome é Eliane para mim é uma novidade incrível eu venho de uma geração que eu não jogava então pelo menos o meu circo joga muito pouco e eu vim justamente aqui para aprender e parabenizo aí a iniciativa e sinto que não está chegando muito esse discurso na minha geração eu trabalho na saúde eu trabalho na secretaria de saúde só que na área ambiental num programa chamado PAVS Programa Ambientes Verdes e Saudáveis e um dos desafios da saúde é trazer o adolescente para as unidades de saúde é trazer os adolescentes mais para perto de questões que são prioritárias inclusive para a sobrevivência não só para o público LGBT mas todos os adolescentes então estou aprendendo muito aqui na primeira mesa foi falado justamente uma coisa que eu vou levar inclusive para as nossas discussões que os jogos reforçam ideias e comportamentos então a gente tem uma problemática e eu queria perguntar a Raquel comentou que ela desenvolveu vocês dois desenvolveram um jogo ou jogos para a saúde eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso se vocês têm conhecimentos de outros jogos que a gente possa utilizar na ponta não só para o adolescente como outras temáticas para que a gente se vocês têm carência de obter conteúdos relacionados à saúde fontes eu vou deixar meu contato com vocês para a gente ter essa abertura se vocês toparem o que falta é o orçamento mas se vocês precisarem de informações por incrível que pareça a saúde ela tem um centro de informática super avançado que poucas pessoas conhecem que é a informação tabulada e aí um dado importante na verdade é um apoio um apelo eu não sei se vocês sabem atualmente no Brasil o aumento de suicídio entre jovens aumentou astronomicamente e desce teais como dizer isso em jogos sem ficar chato que eles não aguentam mais a gente falar e aí eles fogem da gente aí para terminar para não me estender eu queria saber se existe esqueci seu nome a MF é a MF ela comentou que existe não é bem uma rede mas por exemplo na área ambiental que eu atuo existe rede paulista de educação ambiental rede brasileira de educação ambiental onde as principais temáticas são discutidas para que a gente atue em rede como vocês estão discutindo justamente a questão da importância de trazer conteúdos políticos os movimentos sociais e a representatividade se existe uma rede de discussão de desenvolvedores não sei como é que chama é desenvolvedores quem constrói outros jogos desenvolvedores de jogos se existem se existem essas discussões e vocês atuarem numa frente para ver realmente construção de um mercado consumidor que aí a gente dita as regras claro que é difícil estou falando aqui e para terminar mesmo políticas públicas de incentivo você começou a falando queria saber um pouco mais porque também eu tenho muito contato com a diretoria regional de ensino dos vários e a meu ver os professores da minha idade reclamam que não conseguem acessar os adolescentes porque não estão tendo acesso a isso vocês acabaram de falar o que vocês falaram de manhã e agora à tarde trabalha com todos os conteúdos programáticos obrigatórios num game e o aluno participando o aluno construindo conteúdo mas isso não está chegando obrigada foi nada desculpa por ter me estendido que é isso? pode ir bom, é basicamente sobre desenvolvimento de jogos na área da saúde a gente trabalhou na Secretaria Municipal da Saúde eu e o Marcos como estagiários eu trabalhei na CEMPO e ele trabalhou em uma UBS qual era o nome da UBS? o Bersa Arthur Alvim na Zona Leste é isso e por essa deficiência de conteúdo que a gente teve na faculdade de não ter pessoas falando sobre isso a gente acabou conversando com os funcionários do nosso trabalho e nisso tinha um material preocupacional na minha unidade que eu trabalhava lá na CEMPO na Supervisão Técnica de Saúde e me orientou como que eu deveria seguir alguns caminhos para conseguir atingir o nosso objetivo final que era desenvolver o jogo para a reabilitação motora das mãos e o Marcos como na UBS não tinha muita demanda para a informática porque temos poucos computadores e por conta disso ele acabou conhecendo a Juliana nessa UBS ela acompanhar pacientes ela terapêutica profissional e aí com essa conexão do meu lado lá na Supervisão Técnica e ele na UBS a gente acabou juntando esses profissionais junto com um neurologista que é o Dr. Richard ele me orientou em algumas coisas e foi por conta dessas três pessoas que a gente conseguiu dar um direcionamento no nosso trabalho então foi tipo basicamente fomos guiados a fazer aquilo porque a gente era digamos assim leigos nesse assunto e eles já tinham um pouco mais de experiência sobre aquilo então a gente tinha experiência técnica para produzir e eles tinham técnica na questão teórica e prática da reabilitação e aí por conta dessa fusão que a gente conseguiu fazer os jogos mas o que você falou de ter pouca gente fazendo isso assim tem pouca gente mas o problema sempre é encontrar a porta que você vai abrir porque que nem a nossa porta que a gente abriu foram pessoas que trabalhavam com a gente porque se não fosse isso ia ser um pouco mais difícil encontrar pessoas para aderir a essa demanda uma coisa que tem também é que normalmente quem não está relacionado não conhece muita área de jogos não sabe o quão caro é para produzir um jogo um jogo demanda muito dinheiro porque são muitas áreas comunicando ali arte, som, programação é uma mídia bem complexa e eu lembro que quando eu fiz pós-graduação em jogos tinha um senhor fazendo pós-graduação comigo que ele era da Receita Federal e ele estava sendo bancado para fazer aquela pós-graduação pela Receita Federal porque ele tinha interesse em fazer jogos só que na hora de investir para fazer os jogos dá tipo uns 100 reais dá para fazer um jogo tipo se há esse interesse de investir em jogos tem que haver um investimento porque o tempo desses profissionais são profissionais que não é uma qualificação simples para um programador para um game designer para um artista sabe é uma qualificação que ele levou muito tempo para conseguir então é uma qualificação que exige uma remuneração decente eu queria acrescentar sobre esse tópico que você falou que é para desmistificar sobre alguns aspectos de como é fazer jogos que é isso acho que dá para dizer que um jogo ele é feito por profissionais que são complementares tem formações diferentes e é por isso que você tem um jogo um produto que se conecta com tantas pessoas porque são realmente habilidades e formações diferentes para criar esse produto é só você pensar traçar um paralelo com o cinema que tem na verdade muitos profissionais envolvidos para produzir um filme não é só o ator que está lá na tela e que isso sim demanda investimento por causa dessas formações multidisciplinar e que a indústria de jogos e o produto e o jogo ele já tem essa equipe diversa e ele conseguiria abordar melhor outras pessoas outros temas se essa essa bolha se interseccionasse com por exemplo outras áreas com a saúde tem muitos desenvolvedores acho que boa parte da parcela da indústria quer fazer jogos sobre NX N temas entendeu o que acontece é que o game designer ele é um profissional específico dentro de uma área que é multidisciplinar imagina os desafios que ele vai ter para falar para desenvolver um jogo sem se relacionar com profissionais de outras áreas com outras áreas como a saúde como a educação sabe e isso acaba criando músculos menos trabalhados assim todo mundo conhece eu já ouvi falar sobre jogos educativos sabe quando um jogo ele é feito por profissionais que não necessariamente são da área de educação entendeu muitas vezes com pouco ou nenhuma consultoria sabe se você fazer se você traçar esse exemplo para interseccionar para diversas outras áreas você vai ver como os jogos eles podem abranger infinitos temas entendeu e há esse interesse da nossa parte mas é só a gente ver por exemplo a fama que tem os jogos educativos né tipo todo mundo ver jogo educativo como um jogo ali do mais baixo patamar dos jogos que é justamente porque não tem essa conversa não tinha antigamente talvez um dia tenha mais essa conversa com profissionais da educação mesmo que saibam botar o expertise não sei falar deles dentro ali do jogo também sabe eu acho que só sobre as informações e sobre jogos e sobre os jovens o problema do suicídio que você comentou a informação é difícil de obter eu lembro que fazendo esse trabalho de TCC com a Raquel eu eu pegava o login de acesso de uma funcionária para puxar dados de atendimento e lá eu estava dentro do NIR que é o núcleo de reabilitação e essa outra essa informação só seria obtida na outra ponta que é no data SUS que é uma maçaroca de coisa que você não consegue tirar dado proveitoso sabe você não consegue tirar informação você tira só dados e planilhas assim então esse é o principal ponto sobre o tema de suicídio a Raquel queria fazer muito esse tema da saúde que ela comentou que não tinha professores para apoiar ela e ao mesmo tempo eu queria muito fazer uma pesquisa exatamente sobre suicídio e uma correlação com jogos que poderiam contribuir com alertas ou com coisas estímulos que a pessoa dá por estar dentro dessa condição foi também uma época que eu estava estudando muito japonês eu estava tentando entender o que aconteceu com os suicídios lá e qual a correlação dos suicídios aqui mas assim o maior desafio que o Zé comentou de fazer todos esses assuntos gerarem de gerar uma energia para que essas coisas aconteçam é um esforço muito grande o desenvolvedor que quer fazer jogos educativos ele tem que fazer uma escolha profissional muito dura ou você vai para os jogos educativos e tende a ter uma curva de professor muitas vezes vai estar lá ensinando alguma coisa e trocando a atuação profissional do mainstream de games por exemplo ou você tenta conciliar os dois que é muito difícil e a gente sabe as crianças elas não estão jogando jogos educativos elas estão jogando jogos finais então ela consome um GTA e quando você apresenta um jogo educativo na mente dela as duas coisas não se conversam e o papel do game design que é por exemplo o papel que o Zé faz é um dos mais primordiais toda a experiência conta mas uma pessoa que olhe para aquele conceito e consiga extrair a essência para conseguir fazer isso acontecer é a mágica que acontece tratar sobre assuntos como suicídio é difícil mas existem formas de fazer isso só que não é por exemplo colocando um texto uma caixinha que vai aparecer e várias coisas que muita gente associa hoje aos jogos educativos queria compartilhar que eu tive uma experiência de trabalhar com jogos educativos aqui na USP mesmo na FÉ sobre a história da contabilidade e como esse jogo trouxe questionamentos além do que se esperava de contar isso a personagem era uma mulher negra e estava ali na faculdade buscando conhecimento ela ganhava a confiança da Débora que era a professora que tinha todo o conhecimento e ela traça essa aventura pelo conhecimento e trabalhar no desenvolvimento eu cheguei quase no fim do desenvolvimento desse jogo e é um espaço que você sentia muita dificuldade pela questão do financeiro que já não era muito alto para esse tipo de projeto na área de educação mas eu acredito que se tivesse mais fomento até da parte da educação mesmo de visualizar os jogos como ferramenta talvez esse cenário mudasse um pouco porque ali onde a gente trabalhava naquele laboratório a gente tinha contato direto com as pessoas que estavam gerando aquele conteúdo enquanto a gente era os profissionais de jogos fazendo esse jogo acontecer então esse intercâmbio era muito direto e isso fez com que o jogo tivesse uma diversão um pouco maior do que se ficasse uma coisa mais você faz isso eu faço aquilo sabe eu acho que tem que haver uma conversa maior de quem está gerando esse conteúdo da educação com o profissional que vai desenvolver o jogo ali e eu acredito que seja um eu gostava muito de trabalhar nesse jogo e realmente acabou porque não tinha mais como pagar então o que eu penso é que é possível muito essas duas áreas se cruzarem em jogos e educação porque eu acho que você dá só uma atividade para o aluno é uma coisa e ele pegar uma atividade que ele interage que ele pode explorar um outro universo já meu Deus acho que a absorção dele vai ser muito maior do que uma leitura de um texto e coisa assim e para trabalhar com assuntos por exemplo educação sexual que seja prevenção alerta para os adolescentes adolescentes hoje em dia só vivem no celular na tecnologia e tudo mais então eu acho que não tem que olhar a tecnologia como algo que está te atrapalhando não você tem que usá-la a seu favor e eu que pergunto como é que a gente faz para chegar na área da saúde também o pessoal dos jogos sabe tem algum edital tem alguma coisa tipo de educação associada com saúde eu não sei como é que a gente faz isso eu acho que seria muito interessante mesmo deixa só me ouvir é que eu só não consegui ouvir tudo eu só peguei a parte da educação e da saúde e aí eu vou falar de uma maneira assim que eu vejo sem fundamentação sem nada eu já trabalhei com jogos com para trabalhar conteúdos mesmo acho que você está falando de educativo seria mais um conteúdo de sala de aula dentro de um jogo porque quando a gente fala muito em jogo educativo eu já remeto aquela ideia de um jogo chato vou pegar sei lá muita voada e colocar ali para o aluno fazer contínua e ter vida ou o jogo de saúde que o menino pode fazer alguns exercícios e aí sendo assim talvez muito problemático mas eu acho que talvez o foco não seja necessariamente que os profissionais criem jogos focados nessa questão desse tipo de ensino eu acho talvez os desenvolvedores de jogos que queiram trabalhar com essas questões da sala de aula com esses jogos educativos eu acho que o que falta seria vamos supor um manual para o professor de como trabalhar determinados conteúdos com o jogo que ele produziu então por exemplo sei lá se eu estivesse no ensino médio você aprender distância entre dois pontos para mim seria talvez muito mais fácil entender que o personagem está no ponto X e ele quer lançar uma magia até o ponto Y qual é o tamanho dessa reta que eu tenho que traçar então eu acho que talvez nós temos muitos jogos os jogos educam de uma maneira ou de outra e eu acho que para talvez ficar mais fácil do jovem da criança aceitar o que falta é uma orientação para o professor de como trabalhar com determinados jogos você vai trabalhar com educação financeira você pega o SINCIT ele não precisa ter sido criado pensando em ter um jogo educativo mas ele ensina muita coisa então nós vamos falar sobre educação financeira no SINCIT professor aqui está um manual de orientação para você como trabalhar com determinados tais assuntos e você pode usar esse ponto trabalhar com tal assunto e esse ponto outro assunto e eu acho que para a criança para o adolescente fica uma experiência mais fluida porque ele não foi ele não está vendo aquele conteúdo assim explícito na cara dele e para o professor óbvio que vai dar um pouco mais de trabalho mas eu acho que vai ficar talvez para o aluno mais gravado pela experiência que foi proporcionada pelo jogo então eu acho que tem empresas específicas falando de fazer jogos para saúde e jogos educativos mas eu particularmente nunca vi um jogo que viesse para o professor ensinar eu acho que falta um pouco disso aí funcionou eu esqueci de comentar uma coisa na verdade que todo jogo ensina alguma coisa então eu acho que é meio ruim até pensar que jogos educacionais só que estão ensinando alguma coisa então se você está lá jogando um jogo cheio de arma cheio de coisa aquilo está passando uma mensagem também por mais que não seja educacional então talvez tirar essa visão de que jogos educacionais tem toda essa carga pesada de passar alguma coisa sendo que isso pode ser muito mais fluido igual qualquer outro jogo de entretenimento olha o Minecraft sabe um monte de gente exatamente aprende coisas com o Minecraft dá para falar de um caso de Triple E o que o Assassin's Creed faz ensina história ensina história então isso que a MF falou é muito importante tirar a responsabilidade de que os jogos educativos eles redefinam e reeduquem a indústria o consumo assim como a gente entende que um professor ou algum especialista na área de educação ele tem limitações também então é importante a gente entender que como indivíduo temos limitações mas se está todo mundo conversando e procurando soluções essas forças elas se unem eu não conheço o João Dandar recomendo a depressão sim sim eu ensino como manejar usar uma arma uma tal eu estou me entendendo eu estou jogando eu estou brincando mas eu estou pedindo informação e não se vai nada é muito entendendo incluir informações não tem algum jogo eu estou lá no jogo dos jogos que eles mais gostam mas os jogos que eles mais gostam de entretenimento eu tenho algumas estímulas para dar essa cara mas por isso que eu te falei se vocês precisam de um ponto de informação da construção da narrativa do jogo para ele não ter um jogo sim e essa fonte é exatamente o subsídio é vocês traçando a demanda para a gente falando olha vocês vão criar um jogo mas no meio tem como vocês se comunicarem com essa demanda e dentro dessa comunicação que a gente começa a criar e a gente se politiza para abordar outras coisas os dois os dois a gente aprende vocês vamos trocar o rapaz tinha uma pergunta ele primeiro queria parabenizar pelo evento e agradecer pelas mesas por ser muito legal escutar as vozes de vocês e eu vou tentar pegar um pouco esse gancho aqui da saúde eu sou pesquisador aqui do Instituto de Psicologia Psicanalista e eu tenho uma pesquisa sobre voz e redes sociais mídias digitais e agora a gente tem que trabalhar na questão dos jogos também e também compartilho talvez da dificuldade que ela trouxe de apresentar isso às vezes para os professores para o pessoal das outras gerações cara, olha tem um caminho aqui que dá para a gente abordar esse problema com os jogos às vezes é difícil cruzar essa barreira da resistência e foi muito legal ouvir vocês falando sobre a potência de inserir essa diversidade de narrativas e de outras histórias e acho que isso me colocou uma questão de um problema que a gente tem enfrentado aqui também nesse tema do suicídio que na universidade aumentou o número de suicídios que a gente teve aqui de alunos e eu coordeno um projeto de atendimento aos alunos em sofrimento aqui na universidade e um dos problemas que tem aparecido e que eu já tenho tentado trabalhar é de os jovens que se trancam nos quartos então eles saem do convívio social param de vir nas aulas ficam só dentro do quarto trancados não deixam ninguém entrar e muitas vezes a atividade que alimenta eles nesse período é ficar jogando um jogo mergulha no jogo como se fosse assim o lado inverso e ruim do que vocês estavam contando para a gente quando o cara se identifica maciçamente com uma única história e aquilo então talvez eu queria ouvir de vocês um comentário sobre em que medida essa proposta esse avanço que vocês estão colocando de diversificar as narrativas diversificar os personagens colocar uma variedade maior tem o poder de tocar e alcançar não só aqueles que são daquele grupo que vão se identificar diretamente mas também puta para o cara privilegiado poder ver uma outra história olha cara não é só a sua que existe olha essa outra olha só essas outras dimensões que de alguma maneira eles possam tocar o diferente e tirá-lo de uma certa bolha de uma certa posição de um certo isolamento em que medida essas narrativas podem ser construídas não só para quem vocês estão tendo como público direto mas circular é muito interessante pensar sobre essa situação sobre esse recorte de como pessoas que às vezes têm algum tipo de dificuldade social elas buscam esse refúgio nos jogos e aí você ela acaba investindo o tempo dela resgatando coisas que o jogo entrega para ela para suprir essas demandas e aí a gente nessa reavaliação da nossa indústria nacional e internacional como desenvolvedores a gente se questiona como articular esse diálogo com quem está do outro lado a gente tem no processo de criação do jogo várias questões que estão assim os jogos são uma mídia interativa sabe então a gente mesmo mesmo que a gente não veja o que a pessoa vai estar fazendo com o nosso jogo lá no final ela vai interagir com isso de alguma forma e isso é uma forma de fazer um link com quem com o consumidor final e a gente entende a responsabilidade disso agora com essas com essas questões sobre o poder e o impacto dos jogos enquanto mídia isso essas essas instituições dentro da indústria estão vindo mais à tona então é uma preocupação que eu acho que está aumentando e justamente fazer jogos que falem sobre temas como suicídio que falem sobre a diversidade de temas que possa se conectar com mais pessoas eu acho que é um dos caminhos para fazer com que os jogos eles contribuam talvez não sejam significativos para que as pessoas voltem à sociedade de alguma forma porque assim a comunidade de internet é gigante e existe comunidade sobretudo de tudo com muita gente entendeu então é muito interessante pensar jogos como que afunilem nesse nesse aspecto sobre psicologia e suicídio por exemplo tem o Life Strange que é um jogo triple A e tal ele foi lançado pela Square que é uma multinacional e tal e é um jogo que fala sobre depressão sobre enfim sobre esses temas que são pertinentes a isso e é muito interessante eu trouxe esse exemplo para dizer como é muito interessante como na internet esse jogo ele se destacou por uma parcela significativa de pessoas que ou jogaram o jogo ou mesmo quem não jogou conseguiu participar de páginas de redes sociais de grupos e tudo mais então assim o impacto dos jogos ele vai muito ele vai muito além da experiência interativa lá ele é transmidiático obrigado MF e e você vê que esse jogo por exemplo ele se conectou com pessoas que não necessariamente eram jogadoras mas enfim tem toda uma cultura de transmídia mesmo que circundeu esse tema de deslocamento social de depressão tem o jogo da Thais Waller também você lembra o nome? é o Raining é um jogo de uma desenvolvedora brasileira que fala é Raining Days que fala sobre isso e o nome dessa desenvolvedora é Thais Waller e nos talks nas palestras que ela falou com que ela falou sobre esse projeto ela disse que ela recebeu esse feedback de como pessoas que tinham uma certa dificuldade social se encontraram naquele produto e isso permitiu com que redes de conexões fossem criadas e que isso permitiu que elas trocassem forças e tudo mais então eu estou trazendo dois exemplos para mostrar como a indústria de jogos ela é transmidiática ela tem esse poder e ela vai muito além da experiência do jogar assim então quanto mais temas nós pudermos abordar mais pessoas serão alcançadas sim com certeza vocês estão me ouvindo? sim é porque eu não sei eu ouvi picada assim a fala você não entende direito você pergunta como que a gente representando outras pessoas a diversidade a diferença a gente poderia trocar pessoas que estão fora dessa bolha? sim foi foi próximo disso que a pergunta foi feita é porque eu acho que aquele exemplo do Dream Daddy é muito interessante porque até o meu mestrado vai ser sobre ele porque nos comentários tem muita gente falando assim nossa eu achei que jogo gay era só sexo e na hora que eu conheci o pai tal eu vi que não é bem assim eu vi que eu tive uma experiência diferente e eu acho que talvez nesse sentido de conectar a mais pessoas seja interessante trazer até pegar um tema que as pessoas acham muito estranho que seja capaz de chamar atenção e trazer reflexões muito histórias muito significativas enfim não sei se eu te respondi assim nesse sentido de conectar esse negócio da pessoa que ela se tranca no quarto ela só fica jogando o videogame muitas vezes serve como um escapismo quem aqui nunca aqui da mesa nunca passou por um tempo difícil assim na vida e porra eu só vou jogar só não vou fazer mais nada mas eu acredito que se fosse cem anos atrás eu porra eu só vou ler aquele livro lá não vou mais não sei se ele é só acho que pelo poder de interatividade do videogame ele é a única mídia que permite isso ele é melhor na hora de você escapar um pouco da realidade e sobre entender usar o videogame com o videogame você consegue entender uma outra pessoa porque normalmente você está no lugar daquela pessoa num filme você até se projeta ali você consegue entender mas no videogame quando você tem que tomar aquela decisão quando você se vê controlando aquele personagem é quase como jogar um RPG de mesa como interpretar você acaba se colocando muito mais dentro daquela situação e daquele personagem do que eu acho que você normalmente se coloca numa outra mídia qualquer o que eu ia estava pensando aqui é que a distância entre uma pessoa que vai jogar o seu jogo seja sobre um recorte que não tem a ver com ela e o play é muito grande então assim acho que tem muitos caminhos até alguém chegar na experiência do jogo que já não é algo que tem a ver com a vivência dela tem todo um caminho ali se você é bombardeado pela mídia sobre GTA ou enfim N jogos versus aquele jogo de uma pessoa independente que está contando ali uma história dela que também não está em todos os lugares da mídia eu acho que as pessoas também tem que se abrir um pouco para receber conteúdo que não tem a ver com o círculo delas também então por isso que eu acho que é uma questão um pouco delicada de que a responsabilidade não está só no jogo em tocar outras pessoas que não sejam só daquele meio acho que isso é uma questão bem importante também e isso de ficar trancado no quarto do videogame ser tão imersivo eu acho que ao mesmo tempo é muito poderoso também a relação que você vai criar com aquilo porque às vezes você pensou aqui na minha experiência que às vezes não era bem o personagem que eu queria e tudo mais mas eu conseguia ter aquela experiência de algo que eu não tenho na minha vida então realmente o videogame ele é um escapismo assim muito forte e por isso que eu acho que a gente tem que melhorar o conteúdo dele eu acho que como mídia sei lá graficamente falando a gente já ultrapassou tudo até o processamento dos computadores mas em relação ao conteúdo às experiências eu acho que tem muito mais a ser explorado não só para quem está falando daquela bolha e etc mas para as outras pessoas eu acho que fica aí meu convite para os gamers jogarem qualquer outra coisa que vocês não joguem sei lá eu só jogo shooter mas jogar um puzzle sei lá troca um pouco a fita para ver se você tem mais outras experiências só concluindo apresentando um ponto eu acredito que tem essa potência que a MF comentou é muito grande de você trocar com jogos provavelmente essa parte que está do outro lado da PCK vocês devem entender muito mais mas assim o que a gente consegue dizer como desenvolvedores é que a gente pode usar os mecanismos que a gente tem para contar algumas coisas com o plot principal e outras coisas intrínsecas o problema por exemplo de alguém que se tranca e fica jogando por exemplo jogos violentos e enfim entra nisso é porque quem está vendendo esse tipo de jogos não querem colocar uma conscientização acho que não foi há 10 anos atrás o World of Warcraft recebeu uma obrigação por avisar o jogador que estava jogando mais de determinado tempo e enfim isso são mecanismos que surgiram de reações de vários problemas que foram criados mas existem criadores de jogos que colocam isso no metagame ou dentro da narrativa eu não vou citar o nome do jogo para não dar spoiler mas eu estava jogando um jogo que tinha exatamente esse núcleo de você ter um problema muito grande e precisar matar diversos personagens só que no meio dessa narrativa você encontrava alguns personagens específicos que não estavam ali para você conflitar com eles e você começava a conversar entender um pouco sobre eles enfim depois de umas 5 horas de jogo nesse loop de tanto matar matar esse personagem aparece e pela mecânica que você desenvolveu durante essas 5 horas eu matei ele instantaneamente ele apareceu na minha frente eu achei que fosse um problema eu matei ele e depois eu percebi olha era ele ele estava aqui e aí isso me remontou a uma peça de design que foi colocada propositalmente para fazer uma crítica sobre você é o herói você está aqui resolvendo um problema mas olha o que você está se tornando e isso me fez eu sair do jogo eu desliguei o meu console e fui procurar no youtube pessoas que passaram pelo mesmo problema e eu não vi nenhum caso de pessoas que não mataram ele até agora eu não conheci ninguém ainda estou procurando no fórum então essas metacomunicações o jogo pode te passar e é é uma preocupação de pessoas que pensam um pouco fora da caixa então infelizmente quem está na diretoria dos jogos quem está lá na ponta está ditando algumas coisas e convenções no mercado não faz isso porque isso vende faz isso porque isso vende infelizmente esses tipos de narrativa não chegam lá mas quando a gente promove pessoas diferentes esses tipos de coisas começam a aparecer é mais ou menos isso essa questão de você jogar mais de oito horas por dia eu já passei muito por isso porque eu gostava muito de jogar e eu tinha uma carga muito pesada que eu tinha que compartilhar o meu tempo com a faculdade com o curso de inglês que eu fazia e além disso eu fazia curso de japonês então chegou um momento na minha vida que eu estava tão sobrecarregada com todas essas atividades no meu dia que quando eu jogava videogame eu falava assim putz desapareceu todos os meus problemas e estou aqui jogando até eu ter a impressão de tipo ok é legal sim jogar é muito bom mas eu estava excedendo a minha carga eu estava ficando mais de dez horas assim direto mais de oito horas desculpa direto sem parar jogando porque eu estava desequilibrada emocionalmente e fisicamente com as minhas atividades atribuídas no dia a dia comum então tipo essa questão de você jogar há muito tempo é muito relacionada com uma pessoa como indivíduo está se sentindo naquele momento porque se você não está se sentindo bem com você mesmo pelas suas atividades tanto profissionais quanto pessoais você vai encontrar um método de fuga e esse método de fuga muitas vezes é o videogame entendeu uma coisa que você estava falando da indústria o que o grande público consome são os grandes jogos são os triple ways são jogos que exigem investimentos aí na casa dos milhões e milhões são jogos que tem uma equipe de quatrocentas quinhentas pessoas e trezentos são chineses fazendo assets e normalmente esse tipo de jogo ele não toma muitos riscos né ele o Battlefield mais recente como é que é o Battlefield 1 isso ele que ele tinha uma mulher na capa ele tinha uma mulher na capa era só isso e isso teve um backlash gigantesco numa comunidade de gamers que é absurdo uma mulher na capa do jogo de guerra na época nem tinha mulher no mundo não tinha mulher na guerra e tipo por isso acho que muito que esses jogos eles não arriscam eles tem investimento muito alto eles tem investidores acionistas cobrando as empresas o tempo todo a Activision que o diga que está fazendo um monte de besteira hoje em dia por causa disso de acionistas cobrando ela é e então esses jogos pequenos o que acaba fazendo o que acaba mostrando essas outras vozes essas vozes menores costumam ser os jogos indies os jogos de pequenas empresas ou de apenas uma pessoa como você está falando da violência tem o Undertale que ele é feito por uma pessoa só que é o Toby Fox e ele aborda muito isso esse negócio de você ter o caminho da violência e o caminho da não violência e como o videogame às vezes por você achar que o videogame é só violência você nem questiona que você pode ter uma outra alternativa dentro do jogo você acha que o jogo é só eu chego e mato 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 e aí o jogo depois ele te mostra tipo olha você não precisava matar ninguém absolutamente ninguém nesse jogo você matou porque você quis ou porque você está condicionado a fazer isso mas é o que? é um jogo feito por uma pessoa só com um investimento ali dele um Kickstarter não lembro o que foi e que é o tipo de coisa que a gente vai demorar muito ou nunca vai ver em uma mídia muito grande uma mídia tipo talvez uma Double 8 tipo sem Shua Sacrifices assim nunca diga nunca nunca diga nunca mas eu só acho que ele que você ia perguntar algo lá no começo só para questão de ordem rapidinho você também quer perguntar acho que os dois podem fazer uma pergunta e depois tentar para encerrar a gente vai acabar passando muito por mim eu ficava o dia inteiro o Victor ele o Victor o Victor caiu ele está reiniciando a máquina que eu já falei literalmente Olá meu nome é Cauê eu estou atualmente estudando jogos digitais na faculdade estou no terceiro semestre e eu também sou uma minoria sou uma pessoa trans e um problema que eu venho tendo que eu venho enfrentando é o meu próprio a minha própria mente assim eu tenho um problema de ter muito essa síndrome de impostor de achar que eu sou uma fraude de achar que eu não sou tão bom quanto as outras pessoas que trabalham comigo que estão na minha própria sala eu tenho essa ansiedade até de participar de eventos como esse aqui porque eu não me acho bom o suficiente para estar inserido nesse espaço por diversos motivos mas também por ser uma minoria eu queria saber se algum de vocês já passou por isso se vocês sentem essa síndrome de impostor também e como vocês lidam com isso Oi, tudo bom? Oi eu lido lidando porque assim eu tenho essa mesma síndrome eu estava pensando mano, o que é que eu vou falar lá? Você falou para mim meu, não tenho a mínima ideia mas eu acho que eu acho que só de você ser você e ocupar esses espaços você vai estar fazendo exatamente o que você precisa fazer porque eu acho que no momento a gente precisa muito dar visibilidade para outras pessoas se enxergarem também então só de você chegar nesse lugar e estar ali aparecendo alguém vai te olhar vai entender então falar sobre você e a sua trajetória eu acho que é exatamente o que você precisa fazer e essa síndrome do impostor se você tiver alguma dica para me dar também porque é difícil mas isso é uma coisa que eu estava pensando justamente essa semana que teve spin e teve um um game designer lá falando sobre cinco dicas de game design e tal e aí eu fiquei assim um pouco incomodado porque não com a palestra que foi maravilhosa dicas que todo mundo precisava ouvir e tal mas eu sei as mesmas coisas que aquele cara eu poderia estar falando aquela mesma coisa e eu não tenho essa não é nem coragem não sei essa aptidão e me enxergar capaz de estar lá e dando dica para os outros porque é bem isso vou dar dica para quem sei lá qualquer um pode dar dica melhor que eu então essa sensação ela é muito forte mesmo e eu acho que o que a gente precisa fazer é justamente só seguir a vida assim não deixar ela te dominar eu acho que sempre vai ser uma luta contra essa sensação porque acho que a sociedade é assim traz acho que todo mundo se sente um pouco menos assim porque tem essa competitividade muito forte mas isso fica que é um pouco pior quando você não se enxerga nos espaços porque aí você só quer sumir mesmo porque você não existe e aí que você tem que lutar contra isso tem que fazer justamente o que te dá medo o contrário porque acho que é isso essa síndrome de postura a gente vê em todas as áreas sabe tem um amigo que ele é ele é gerente de produtos de uma grande multinacional ele é muito bom ele é maravilhoso no que ele faz só que ele ah não eu sou um bosta as pessoas elas sentem assim é como você falou é uma luta que a gente tem que travar uma luta diária se for o caso se é algo que está atrapalhando muito a sua vida existem profissionais terapia é algo que todo mundo devia fazer todos os adultos deviam fazer terapia muito importante até acho que é um pouco assim quando a gente é criança a gente vê o adulto ali a gente nossa o adulto ele faz as coisas ele está ali fazendo ele sabe o que ele está fazendo e aí quando a gente vira adulto a gente nossa eu não sei de nada mas aí você percebe tem que perceber que nenhum adulto sabe de porra nenhuma é tudo mentira bom essa questão de você não se sentir capacitado por aquilo que você faz aconteceu muito já isso comigo e o que me ajudou foi fazer uma tarefa uma lista de atividades tipo ok hoje eu tenho que fazer eu tenho que limpar a casa eu tenho que programar tantas funções para para o jogo e outras funções tipo fazer uma lista para mim me ajudou quando chegou no final do dia sempre achacando terminei x terminei y terminei z ok aí quando chegava no final do dia eu olhava o papel e falava assim caramba eu consegui tipo eu fiz tudo isso mas não é só um papel querendo ou não para mim significava tipo eu sou capaz de fazer porque por não anotar as coisas eu começava a não visualizar o que que eu era capaz e o que não era capaz de fazer e depois de tipo fazer essa autoanálise que não foi fácil assim foi uma foi uma coisa de construção dia a dia tentando fazer isso para mim olhar e falar assim ok eu consigo recentemente a gente pegou um projeto eu e o Max pegou um projeto para fazer e era um aplicativo que a gente precisava fazer para uma empresa de desenvolvimento de desculpa ai caramba treinamento treinamento de funcionários e aí quando chegou essa demanda para a gente eu olhei assim para o Max e falei assim cara eu acho que eu não sou capacidade de fazer aí ele falou assim não tipo vamos tentar vamos lá e tal e aí a gente acabou pegando o projeto passou assim o mês inteiro assim trabalhando sem fazer outra coisa não sei trabalhar e aí quando chegou no final do projeto eu olhei para a cara dele e falei assim tipo nossa ainda bem que a gente fez porque eu vi que eu sou capaz que eu consigo fazer as coisas em pouco tempo porque quando eu estava na faculdade eu pensava assim caramba eu tenho que fazer tal coisa mas eu acho que vai demorar muito mais que isso e o terceiro foi um desses pontos que a gente passou que a gente achava que um ano e meio a gente ia conseguir fazer tudo que precisava só que de tanto você ficar postergando assim essas coisas postergando a gente não a gente não conseguia finalizar todo o conteúdo e aí quando a gente pegou esse projeto falou assim nossa que engraçado porque o nosso TCC podia ser feito em dois meses com dedicação disciplina e a gente fez com um ano e meio de processos entendeu então é muito mais de você olhar para você mesmo e falar assim ok eu fiz isso eu fiz aquilo eu fiz aquilo lá mas qual que é o meu objetivo final o que eu quero fazer mais no dia seguinte então tipo você sempre tentar fazer isso claro que não pode virar uma regra né mas faz aos poucos para você enxergar que você sim é capaz de fazer o que você quiser fazer entendeu todo mundo sabe que o TCC é na última semana só que tem um ano mas na última semana que você começa você está doido só ia pontuar também que eu acho que ninguém pode tirar de você o que você sabe e você tem que se validar primeiramente assim não uma validação do outro não adianta assim por mais que a gente esteja em sociedade é importante a validação social mas das suas capacidades você tem que acreditar nelas porque daí os outros vão acreditar em você também e eu ia falar outra coisa eu esqueci que maravilha fala depois obrigada ah você falou mais uma coisa? não eu só ia passar ah tá obrigada eu tinha você queria falar de óculos? tá aí na próxima mesa deixa eu fazer uma pergunta espera um pouquinho obrigada então na verdade até vai complementar um pouco com o que vocês estavam falando antes da questão da CIDO que eu acho super importante também mas tem uma frase que eu tenho visto e ouvido em alguns lugares de desenvolvedores muito conservadores que é uma dessas frases prontas que as pessoas adoram que é quem lacra não lucra né ou seja ou seja por um lado é uma bobagem por outro lado existe alguma coisa ali que fala porque quando a gente vive numa cultura de videogames de 30 anos de videogames feito por homens brancos cisgêneros heterossexuais obviamente a experiência deles é a mainstream é aquilo que aparece e é aquilo que se não é a que vende é a que pelo menos né o Pierre falou otimamente é a que se acha que vende né então eu queria fazer essa pergunta pra vocês até que ponto existe uma negociação entre vocês conseguirem colocar a experiência de vocês mesmo ela ainda contra um videogame mais mainstream ou então dar uma flexibilizada ali com uma questão de só fazer representatividade mais gráfica por exemplo pra poder alcançar se não o lucro pelo menos um público um pouco mais amplo posso falar uma coisa muito curta cara eu só queria dizer uma coisa assim diversidade entre aspas esse termo isso aí não é um detalhe não é um asset gente o pessoal tem que entender que assim igual o pessoal comentou antes né do jogo educativo tipo que tá num circulozinho especial não gente tipo isso não é um detalhe não é um boné que você coloca assim isso é parte da experiência que você tá projetando sabe filme não é sobre um filme não é sobre um relacionamento desculpa não é sobre um relacionamento entre duas mulheres assim é um filme de relacionamento entendeu tipo vamos parar de colocar isso como se fosse um bóton né eu acho que um pouco de exercício dessa mentalidade em quem tá desenvolvendo em quem tá consumindo né dessa desconstrução vai ajudar a entender a entender que qualquer história é uma história entendeu isso não é idealista porque a gente tem que parar de se enxergar de que a gente tá fazendo uma feature né que é um detalhe de um projeto na verdade isso é parte do todo do projeto entendeu só isso que eu queria eu entendo o que ele fala que tipo por exemplo a capitã Marvel que eu falei o pessoal ficou em polvo rosa tipo é uma mulher super heroína que absurda ela não sorri ela não é bonita ela não sei o que e como eu falei o homem o homem hétero branco quando ele não se vê ele como protagonista ele pensa é isso que é lacração né é aquele meme do moço circulando a borboleta mas estamos ouvindo oi pode falar não acabou não é minha então fala quer que a gente repete a pergunta quer que a gente repete não eu entendi é o meio do caminho né até quando eu vou flexibilizar para trazer minha questão até quanto isso vai valer a pena o dinheiro enfim é isso é o que eu estou tentando responder há alguns anos e basicamente hoje o que eu acredito que o ponto que eu vou trazer mais uma flexibilização das questões que eu acho importante representar que eu consigo representar melhor vai ser a partir do momento que eu tiver pelo menos uma comunidade pagando o mínimo possível para eu atingir esses dois mil reais que eu proponho entendeu até lá eu ainda tenho que dançar a música que eu estou tocando então é claro que fazendo as minhas provocações né por exemplo nesse jogo estamos falando de um relacionamento entre homens e se ter muito um homem forte como ativo e aí eu pego coloco um homem masculino forte cabelo grande cabelo rosa e que é versátil então eu vou fazendo alguns tensionamentos assim por exemplo os npcs eles tem um nome feminino mas tem eu criei eles num corpo masculino entendeu dentro do rpg maker por exemplo então eu faço essas provocações é uma mulher que tem que usa as mulheres no meu jogo as classes que eu defini no jogo as guerreiras são vistas no mundo são mulheres e os magos que curam entendeu e normalmente a gente vê a mulher como papel secundário de cura e o guerreiro lá na frente batendo enfim eu vou tendo alguns tensionamentos nesse sentido e é uma questão agora do meu mestrado é justamente isso as pessoas estão entendendo as provocações que eu estou fazendo e está tendo algum significado para elas eu posso ir além disso ou não então hoje eu acho que assim para eu fazer algo muito tensionador muito sabe que eu quero muito uma história minha eu tenho que achar uma oportunidade que pelo menos pague pelo meu jogo eu já diversas vezes já deixei de colocar um personagem drag queen porque eu acho que as pessoas não iam entender logo de cara aquilo que eu estava querendo retratar e se eu fosse colocar um personagem drag queen abordando questões de sexo ia dar um mind blow nas pessoas e isso podia soar como eu estou querendo ensinar alguma coisa e assim não tem espírito de roteiro para propor isso de uma maneira mais didática assim menos apontando então eu acho que o meio termo é isso eu preciso primeiro ter uma comunidade de pagantes para assim estamos tirando isso de você e aí se eu for além deu certo então eu continuo se não for vou ter que tentar um outro caminho para ver até onde que eu posso flexibilizar até onde que eu posso tensionar que as pessoas ainda vão pagar pelo meu produto porque eu estou muito cético em relação a sorte e eu não acredito pessoalmente que eu vou criar um underteil da vida então eu preciso contar com o meu trabalho e aí eu vou medindo e tudo investindo pouco tentando provocar para ver se eu acho essa resposta continua com as próximas episódios quer falar aí mesmo é Vitor vai se travou de novo acho que esse esse meio termo assim acho que depende do do que você do que você quer fazer mesmo assim né porque para mim não é meio termo é outro caminho mesmo assim eu não penso em fazer jogos para vender para esse público que já tem um monte de jogo eu realmente penso em vender jogo para outras pessoas que não estão comprando jogos porque elas não se identificam nos jogos sabe então acho que aí não tem meio do caminho é outro caminho mesmo assim mas como eu disse essa é minha postura enquanto desenvolvedora talvez não para todo mundo né que nem o Pierre traz outra solução porque tem mais a ver com o que ele está trilhando né Vitor você quer concluir é que travou aqui para a gente acho que ele travou de novo deixa eu só eu não sei se o negócio de quem lacra não lucra é uma verdade sabe porque a gente está vendo por exemplo com esses esses jogos desses jogos esses filmes que são para um grande público que estão representando minorias e que estão tendo sucesso financeiro crítico e talvez isso seja só a frase usada para para continuar estando por cima da carne seca é isso eu nunca tinha ouvido essa expressão acho que eu estou numa bolha melhor aqui está tudo bem o que eu ia comentar sobre o recorte do nosso jogo o Angola Janga muito parecido com o Ambite mas com algumas particularidades eu acho que o Vitor por exemplo no jogo dele ele tem essa liberdade de escolher estar de um lado ou de outro e quando você fala de um determinado tipo de ativismo eu não posso romantizar a obra do Angola Janga assim como eu não posso subverter ela eu como pessoa preta desenvolvendo assim a possibilidade existe mas não é não se comunica com os nossos valores centrais e a gente entende por exemplo que a obra do Angola Janga ela não serve para um perfil comercial para competir por exemplo com jogos de similaridade como comentei o Lara Croft Go mas de que ele pode ser ele pode ter outros desenhos de modelo de negócio por exemplo o Angola Janga o jogo que a gente está desenvolvendo o livro do Angola Janga agora vai ser distribuído pela pela Secretaria de Educação e toda escola vai ter no mínimo acho que cinco exemplares para material de estudo então o nosso jogo pretende tomar uma iniciativa da mesma forma a gente quer lançar nas plataformas a gente quer alcançar as pessoas em escala mundial mas a gente sabe para quem vai fazer mais sentido isso e aí lacrar ou não lacrar não está nem no nosso parâmetro as preocupações são outras a gente quer fazer bons produtos e contar outras histórias são outros caminhos entendeu o Marcos até falou uma coisa existem pessoas que estão estudando as regras mas a gente está mudando o jogo para jogar com as nossas é isso tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta é isso eu vou aproveitar o gancho desse negócio das regras teria um intervalinho agora mas por ter passado um pouco tecnicamente não pode tomar tem um café aqui fora não sei se já deve estar ficando frio mas tecnicamente não poderia tomar café aqui dentro mas como eu trabalho com organismo então se quiserem pegar o cafezinho aqui e voltar só para a gente não atrasar muito a gente já vai preparando a próxima mesa ótimo obrigado gente muito obrigado obrigado além de agradecer todos também agradecer o Vitor que caiu antes infelizmente mas fica o registro de agradecimento ele também gente tem que assinar agora esse daqui